Boa tarde a todos, todos mais uma vez bem-vindos. Nós estamos no nosso terceiro encontro agora com a região Sudeste. É uma oportunidade que temos junto com a Anvisa e os representantes do Conas e Conasemes aqui de voltar a conversar, a falar de projetos e o plano de trabalho da melhoria da atuação, da coordenação, da melhoria da coordenação e atuação da vigilância sanitária. Então é uma oportunidade que nós temos de estar apresentando alguns desses projetos de como podemos estar melhorando, como podemos fazer melhorar a nossa atuação, ser mais eficiente e poder ter esse contato com vocês aí na região. Gostaria de dar a palavra então à Eva, der sua primeira abertura, sua primeira fala, por favor, Eva, apresentando Minas Gerais. Por favor, suas boas-vindas. Oi, Alex, você falou alguma coisa? Desculpa que eu estou com os nossos diretores chegando aqui na sala. Por favor, sejam todos bem-vindos. Gostaria que o Minas Gerais então se providenciasse, se apresente aí e faça essa sua abertura. Pois não. Sua fala de abertura. Boa tarde a todos, né? Eu sou a Eva, assessora do Felipe, estou aqui representando o Felipe, que ele está em viagem para Salvador. Estou aqui com os nossos diretores, diretora da vigilância em estrutura física, a Renata. Estamos aqui com o Alessandro, que é o diretor de vigilância em medicamentos e congêneres. A Ângela, que é a nossa diretora de vigilância de alimentos. A Patrícia, ela é da assessoria também, né? Então, nós estamos aqui para participar, agradecendo esse momento que nós consideramos muito importante, não só para os estados, mas principalmente para os nossos municípios, onde nós podemos aqui verificar esse compartilhamento nosso, né? de experiência, a Anvisa trazendo para nós várias informações. Então, eu quero agradecer, já de início, a esse momento que é muito importante para os estados e os municípios. Muito obrigada. Obrigado, Elia. É a Lívia, por favor, representando o estado de Minas Gerais. Oh, de Espírito Santo, perdão. Espírito Santo. Perdão, perdão, perdão. Boa tarde a todos. Meu nome é Lívia. Estou representando o Juliano Mosa Massão, que é nosso gerente de vigilância em saúde. Infelizmente, também, ele não pôde estar presente, pois está em viagem a Salvador. E cumprimento a todos os participantes, todos os municípios do Espírito Santo aqui presentes, todos os técnicos da vigilância sanitária estadual também aqui participantes. Desejo a todos uma ótima tarde de trabalho. Parabenizo a Anvisa pela iniciativa desse trabalho, desse projeto tão importante agora para esse início de gestão aqui no estado do Espírito Santo. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Lívia. De Elizeu, a equipe de São Paulo, Elizeu Diniz presente, por favor, a palavra é sua, como abertura. Boa tarde a todos. Eu estou aqui com a diretora do CVS, doutora Maria Cristina Megidi, e aqui com a Rosângela Sartori, também que são técnicas aqui do planejamento da vigilância sanitária. Nós já temos alguns grupos já participando, temos o Bauru, o Osasco, o presidente do Dente, o Ribeirão Freire, o Santo André e o Registro, que é o nome. Dizem que mais tarde a gente teremos mais coro aí para estar participando da reunião. Espero que a gente tenha uma boa reunião. Não sei se a Cristina quer falar alguma coisa. Olá, boa tarde a todos. Eu acho que hoje é um dia de importância, porque eu acho que implementar a discussão, o diálogo entre as instâncias de vigilância sanitária é fundamental, acho que é para eles que a gente está aqui. Eu acho que, dando as três esferas, isso vai aproximar e encontrar estratégias que sejam para fortalecer o nosso sistema nacional de vigilância sanitária. Desejo um bom trabalho para todos nessa tarde. Muito obrigado, Maria Megid, muito obrigado pela presença de todas as regionais de São Paulo, mas também queria dar a palavra à Lídia Silveira, por favor, está aqui presente, representante do COSEM de São Paulo. Por favor, Lídia, dá suas boas-vindas, por favor. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, Alex, demais companhia do São FISA, as representantes das Secretarias Estaduais de Vigilância Sanitária presentes, os demais colegas, companheiros de municípios. Acho que é muito bacana a gente poder fazer uma reunião para compartilhar informações sobre o sistema de vigilância sanitária. Nós divulgamos amplamente essa reunião. estamos com boas expectativas, porque já combinamos na próxima semana de sentar com o grupo da Secretaria Estadual de Saúde, Eliseu, Rosângela, Cristina, para podermos nos articular e pensar nos desdobramentos a partir da oficina de hoje. Eu que agradeço e fico muito feliz que todos aqui, municípios, estados, representantes, podem estar trocando essas experiências e aproveitando bem esse trabalho que vem sendo realizado ao longo dos anos aqui. E, para concluir, o meu estado, o Rio de Janeiro, que eu não vou deixar de estar aqui presente. Deise, por favor, dá as boas-vindas à equipe. Alex, eu não estou representando o gabinete, nem da Helen, nem da Cláudia, mas gostaria de dar as boas-vindas aos colegas dos demais estados do Sudeste e ainda as vigilâncias de todos os 92 municípios do Rio de Janeiro que conseguiram estar aqui presentes. Eu trabalho na assessoria de apoio ao sistema, todas as 92 vigilâncias do estado do Rio de Janeiro. Mas, com certeza, a doutora Helen e a doutora Cláudia já estão chegando para falar em nome do estado. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço a presença de todos aqui, mais uma vez. Para todos que não conhecem essa oficina, ela está dividida em dois blocos. Vamos dar a palavra, a instante, ao nosso assessor-chefe, Jonas Salles Cunha, que vai dar as boas-vindas. Logo em seguida, nós vamos apresentar o nosso primeiro vídeo, que são os projetos da atuação da Assessoria do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, tem oferecido aos entes do SNVS para melhorar e fortalecimento da gestão e da atuação da vigilância sanitária no seu território. Depois, um outro vídeo falando do conjunto mínimo de dados, que é a gestão da informação. Então, se nós queremos atuar e melhorar a atuação da vigilância sanitária e o seu planejamento, necessito de informação. Então, nós estamos apresentando um outro instrumento, uma nova proposta de gestão de informação através do conjunto mínimo de dados. E faremos um primeiro debate após isso para falar sobre e tirar as dúvidas de você no chat. Então, aqueles colegas aqui vão ter acessado ao chat, podem botar suas perguntas, afinal, no chat. Em um segundo momento, nós iremos apresentar, teremos aqui a apresentação da Gelaz e da Gegemon para apresentar as ações de pós-mercado de monitoramento da qualidade de produtos e como que eu posso atuar na investigação. Feito essa primeira parte, a segunda parte, nós vamos ter uma segunda etapa de perguntas e respostas também, de tirar dúvidas no site e partimos para o nosso encerramento. Cabo Frio, Emanuel, boa tarde. Coordenação de Segurança do Paciente e Controle de Infecções. Olá, Cássia, seja bem-vinda. Tudo bem, Alex? Bom dia, boa tarde a todos. Boa tarde. Então, estamos todos completos. Mônica, que mais? Dando as boas-vindas a todas aqui, estando relacionando as pessoas presentes. Mayara, pessoal de São Paulo. Nós já estamos aqui quase 500 pessoas, é isso mesmo? 483 pessoas. Que bom. Estou muito feliz. Boa, Latina, Espírito Santo, Aristide, seja tão bem-vindo. Chácara, Minas Gerais. Campos, Goitacaz, Vera. Presidente Veslau. São Gotardo. No dia do possível, eu vou falando com todos aqui, tá? Usando o chat, chat para poder estar me comunicando com todos, com vocês, tá? Com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, promovendo o fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância Sanitário de Vigilância Sanitário. Meu nome é Alexander Duarte da Mata. É promover a qualificação dos gestores e profissionais que atuam no Sistema Nacional de Vigilância Sanitário, visando a melhoria e eficiência dessa atuação dos órgãos, baseado em requisitos de planejamento e organização, com o uso de métodos e instrumentos do Sistema de Gestão da Qualidade e do Gerenciamento do Risco Sanitário. Na nossa primeira parte da nossa apresentação, vamos falar das ações integradas de Vigilância Sanitária. A organização, a descentralização e o planejamento dessas ações de Vigilância Sanitária são integradas com as demais ações na área de saúde. Entender o papel da Vigilância Sanitária e a missão da Vigilância Sanitária é prevenir, intervir e diminuir os riscos da saúde decorrente do uso de produtos e serviços. E como que nós atuamos para minimizar o risco e diminuir a ocorrência de danos? Através da regulamentação, controle e fiscalização desses produtos e serviços. Desse modo, as ações de Vigilância Sanitária respondem a essas situações de riscos e danos à saúde, tanto individual, coletivo ou ao próprio meio ambiente. Já que abrange ações que abrange tanto a produtos e a serviços, e atividades diretas ou indiretamente que estão relacionadas à saúde. Por que integrar e fortalecer a gestão do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária? Queremos produzir políticas públicas que reduzam a ocorrência de danos. Queremos que as pessoas não fiquem doentes decorrente do uso desses produtos e serviços. Para isso, necessitamos de um novo modelo de atuação dos órgãos de Vigilância Sanitária. Isso passa por um processo de regulamentação dessas ações. Um processo mais ágil, dinâmico, integrado com os entes que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e as demais áreas da saúde e outros meios que relacionam com as ações de vigilância sanitária. Desse modo, obtenho respostas em tempo oportuno à sociedade e asseguro a oferta de produtos e serviços mais seguros. Para isso, eu necessito de um termo de políticas públicas que valorizem essa integração do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Isso já está previsto na Política Nacional de Vigilância em Saúde, na qual se fala das ações integradas da Vigilância Sanitária, da Vigilância de Saúde e da Assistência Básica. A integração dessas ações de Vigilância Sanitária com a Vigilância de Saúde devem ser consideradas como um grande desafio para os próprios Sistema Único de Saúde, em todas as suas esferas de gestão. A ausência ou a insuficiência da integração dessas ações provocam dificuldades na identificação dos elementos que exercem a determinação sobre o processo de saúde e doença, e o efetivo controle de doença e agrava os prioritários, tornando distante a possibilidade de alocar o princípio da integridade, ou seja, a Vigilância Sanitária não consegue se integrar ou se fazer presente dentro das ações do Sistema Único de Saúde, e com isso não está colaborando com o processo da qualidade e a segurança de saúde dessa população. Se eu pensar isso como ações integradas como um desafio, na primeira Conferência Nacional de Vigilância Sanitária que ocorreu em 2001, esses princípios, esses desafios já foram elencados. O que foi constatado na ocasião? O princípio da universalidade. A cobertura das ações de Vigilância Sanitária já se encontrava desigual. Eu não tenho a Vigilância Sanitária atuando em todo o território nacional. Muitas das vezes. A integridade, a Vigilância Sanitária, se forma disso associada, ela às vezes é fragmentada dentro do próprio Sistema Único de Saúde. Não tenho articulação, inclusive entre os próprios órgãos de Vigilância Sanitária, sejam as estaduais, municipais e até às vezes com a própria visa. O processo de descentralização é necessário identificar uma política de formas e diretrizes que promovam essa descentralização. E muitas das vezes ela não ocorre devido a um processo de organização deficiente, um financiamento inadequado, a necessidade de capacitação desses recursos humanos, entre outros aspectos. E a participação popular e o controle social. É limitado, muitas das vezes, o exercício desse controle social, até mesmo porque muitas das vezes a Vigilância Sanitária não participa dos conselhos de saúde. Não se faz presente. E aí acaba que muitas das suas ações não fazem parte do próprio planejamento na área de saúde do seu território. Como desafio? Como fortalecer a gestão do sistema? Fortalecer a gestão e promover a integração e a descentralização dessas ações de Vigilância Sanitária. Vimos que a atuação da Vigilância Sanitária ocorre de forma compartimentalizada e muitas vezes articulada com as demais ações do sistema único de saúde. As ações de Vigilância Sanitária são muitas das vezes associadas com as ações da Vigilância Biológica, Ambiental e até da Saúde do Trabalhador. E isso dificulta a sua efetividade das ações na proteção e promoção da saúde, que é o propósito da Vigilância Sanitária. Nesse contexto, se eu necessito mudar, atuar, trazer um novo modelo, atuar de maneira diferente, de forma integrada, há necessidade de uma nova regulação. Então, elaboração e revisão dos códigos sanitários, de modo que amplie a participação dos entes federativos e possam prover uma forma mais integrada das ações de Vigilância Sanitária. Com o desafio da integração, eu, como disse, necessito de um novo modelo de atuação de Vigilância Sanitária. Esse modelo de atuação deve estabelecer o mecanismo de integração intersectorial entre a Vigilância Sanitária e outras áreas. Promover a articulação em instâncias competentes da administração pública, entre outros, afim como mecanismos institucionais. Para isso, o que eu necessito? Como que eu consigo mudar esse modelo de modernizar a Vigilância Sanitária? Necessito ter identificado suas competências e atribuições, propor um modelo integrado de atuação da Vigilância Sanitária, estabelecer metas e cronograma para desenvolvimento das ações de Vigilância Sanitária e a realização de ações de prevenção da doença, proteção da saúde do trabalhador e do meio ambiente e outras voltadas para o desenvolvimento de tecnologias de bem-estar social. Outro desafio é conhecer o próprio território e promover as ações de descentralização. A utilização de conceitos como espaço e território permitiu disparar a transformação do modelo de atenção à saúde. Se eu conheço o meu território, se eu conheço quais são os estabelecimentos, serviços que estão prestados a essa população, eu posso conhecer seus riscos. Os usos e funções de cada isso têm um perfil territorial. Eu identifico quem é o meu território, quais são as condições de acesso a esse serviço, que exposição e fatores de risco estão presentes. O conhecimento do território nas ações de Vigilância Sanitária permite a utilização de dados da epidemiologia, da avaliação de risco, para definição de que? De ações prioritárias. Eu vou atuar de maneira diferente, de forma muitas vezes preventiva, e aprimoro assim meu processo de planejamento e a melhoria na alocação de recursos e orientações da minha programação. Então, as ações de Vigilância Sanitária respondem situações de que? De risco. Os riscos e danos à saúde são relacionados ao consumo de produtos, tecnologias e serviços, que podem ser decorrentes de defeitos ou falhas, seja no processo de fabricação, seja falhas no diagnóstico, inadequação de prescrições. Então, quando eu vou avaliar o impacto dessas ações de Vigilância Sanitária, de modo a prevenir, a minimizar o risco, intervir o risco, o que eu devo estar trabalhando? O que eu devo caracterizar? O mapa e perfil de saúde, abrangimento do seu respectivo território, identificar e quantificar os diferentes tipos de estabelecimentos, fabríguez e serviços, propor um plano sistemático de monitoramento da qualidade das ações a serem realizadas, elaborar indicadores, monitoramento e avaliação da fiscalização, identificar pontos críticos e propor ações estratégicas e melhorias no meu processo de trabalho. Quais são as perspectivas para a integração da Vigilância Sanitária? Bom, se eu conheço o meu território, adoto um novo modelo integrado com planejamento e descentralização das ações e prioridade dessas ações de Vigilância Sanitária, visando minimizar o risco de ocorrência, de modo que eu posso melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem no meu território, eu busco modernizar as práticas de atuação da Vigilância Sanitária. Eu viso alinhar as mudanças sociais, econômicas e tecnológicas no campo da saúde, incorporando e atualizando os novos conceitos, novos objetos de controle sanitário. Para isso, aprimorar os processos de trabalho de Vigilância Sanitária com a adoção de métodos e ferramentas baseados principalmente no sistema de gestão da qualidade e no gerenciamento de risco sanitário. O que queremos, então? Quais são os princípios e diretrizes que nós gostaríamos que todos pudessem adotar? Os entes que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária pudessem adotar? É a competência e atribuições do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, o conhecimento do território e descentralização das ações de Vigilância Sanitária, o planejamento da saúde e organização das associações, a utilização de ferramentas para a gestão do risco sanitário, instrumentos para a gestão da qualidade, melhoria dos seus processos de trabalho, a gestão da informação e do conhecimento de saúde, porque sem informação, hoje, eu não posso fazer mais Vigilância Sanitária, já que eu tenho que identificar os riscos, e o financiamento como forma de incentivo à atuação da Vigilância Sanitária. Como é que eu posso promover esse fortalecimento? Nós buscamos através de promoção de ações estratégicas que são oferecidas ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Essa reunião, esse encontro, é um dos exemplos das ações estratégicas que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária está adotando para melhorar e ampliar essa discussão, de incorporar esses novos modos de atuação e promover as ações integradas da Vigilância Sanitária com as demais atividades de saúde. Lembrando que, dentro do planejamento estratégico da Anvisa, temos lá que fortalecer as ações de coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Isso faz parte do planejamento estratégico da Anvisa de 2020 e 2023, que é o fortalecimento da integração das ações do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Através de um modelo integrado dessas ações, oferecemos para vocês um portfólio para a gestão do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Esse portfólio de instrumentos, métodos e padrões que são oferecidos ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária são baseados. Temos ali como base um modelo, uma modernização e harmonização das práticas de atuação no processo de regulação e controle sanitário, o aperfeiçoamento da gestão e do planejamento com a priorização da atuação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, promover a gestão da informação e a troca de informações e do conhecimento e promover a educação em Vigilância Sanitária. Atualmente, nós oferecemos projetos e muitos de vocês já participam desses projetos na qual eles se integram e visam alcançar esse fortalecimento, essa melhoria da atuação da Vigilância Sanitária de forma integrada. O projeto de Código Sanitário visa modernizar os regulamentos desses órgãos de Vigilância Sanitária da saúde daquele território e, através de um sistema de gestão da qualidade, eu posso mapear, melhorar meus processos de trabalho de modo a atender requisitos e padrões, sejam eles tanto legais quanto nacionais e internacionais, buscando o reconhecimento, a confiança desse processo de trabalho junto aos outros órgãos e outras entidades. A institucionalização de práticas avaliativas melhora, visam, a eficiência dessas políticas. Elas estão, essas ações estão sendo efetivas, eu realmente reduzo os agravos de saúde das pessoas que estão no meu território. A priorização da atuação da Vigilância Sanitária baseada no gerenciamento de risco visa mudar o processo, dar mais dinamismo e agilidade às ações em resposta da Vigilância Sanitária. E educação e Vigilância Sanitária na formação e na qualificação desses profissionais e de todas as partes envolvidas no processo de trabalho. e um conjunto mínimo de dados garantir a gestão da informação e o fluxo de conhecimento, o fluxo de dados e de informação para a melhoria do meu processo de trabalho. E através do modelo de financiamento eu posso incentivar a mudança, a prática e a integração dessas ações de Vigilância Sanitária. Qual o plano de trabalho que nós estamos querendo desenvolver ao longo desse ano de 2023, que foi acordado em reuniões no ano passado com os representantes do CONAS e CONASENTES. É promover com os estados, distritos, federais e municípios uma ampla discussão e a promoção da adoção de instrumentos e procedimentos para a melhoria da gestão, do planejamento e a priorização da execução das ações sanitárias baseadas nos requisitos do sistema de gestão da qualidade e do gerenciamento de risco sanitário. Quais serão os resultados que esperamos alcançar ao longo desses anos, desse ciclo, dessa discussão, da implementação, da melhoria dos processos de trabalho? É a adoção de requisitos e práticas do sistema de gestão da qualidade, a harmonização e padronização e modernização das práticas e ações de controle e monitoramento sanitário de produtos e serviços, a promoção de ações de pós-mercado para a melhoria da qualidade e segurança dos produtos e a capacitação e a qualificação dos profissionais que atuam no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. O que é o sistema de gestão da qualidade? Nós buscamos, através desse projeto, a melhoria da gestão e planejamento da atuação da vigilância sanitária, conhecer esses processos, adotar padrões para que eu possa satisfazer, ter melhor consistência de meus processos de trabalho. Mas o que é o sistema de gestão da qualidade? A BMT diz que para conduzir e operar sucesso de uma organização é necessário dirigir e controlar de maneira transparente e sistemática. Então, a implementação e manutenção do sistema de gestão é construído para melhorar continuamente o meu desempenho. Mas ele vai estar considerando o quê? Requisitos e padrões que satisfazem todas as partes interessadas. Então, o que é qualidade, o que nós chamamos de qualidade hoje é um conjunto de características de inerência a um objeto, a um processo de trabalho que satisfaz a requisitos. No caso da vigilância sanitária, eu tenho que satisfazer requisitos, o seu processo de trabalho, os seus resultados atendem à necessidade das suas partes interessadas, a padrões legais, a requisitos legais, a padrões nacionais e internacionais, e é isso que buscamos atender à qualidade. Então, o sistema de gestão da qualidade, de modo a garantir que o produto e serviço de uma agência reguladora, quem está dizendo isso é a OMS através dos seus procedimentos, diz que para atender a ter um sistema de gestão da qualidade, uma agência reguladora tem que cumprir consistentemente padrões regulatórios, estatutários, que atendam as expectativas do cliente e dos próprios cidadãos. Então, a adoção do sistema de gestão da qualidade pelos órgãos de vigilância sanitária oferece uma oportunidade de aumentar a satisfação do cliente e cidadão, abordar riscos associados ao contexto e as oportunidades de melhoria contínua, demonstrando, então, conformidade a esses requisitos. Está certo? E de modo que ao atender a esses requisitos legais e padrões nacionais e internacionais, eu garanto a qualidade e a segurança eficaz desses produtos que são ofertados, produtos e serviços, tecnologias que são ofertados à população. Na RDC 560 de 2021, que fala da organização e da execução das ações de vigilância sanitária no âmbito do SNVS, está descrito lá que a ferramenta de gestão da qualidade é utilizada para a melhoria da atuação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Pois prima pelo que? Pela harmonização e padronização dos processos de trabalho, subsidiando a qualificação das ações de vigilância sanitária de modo a contribuir com maior eficácia e eficiência e efetividade dessas ações, preferindo que minimizando o risco. Por que a adoção então do Sistema de Gestão da Qualidade no SNVS? Se eu vou padronizar, harmonizar as condutas a partir de requisitos e padrões, requisitos legais, padrões nacionais e internacionais. Para que isso? Eu conhecendo o meu processo e adotando essas práticas harmonizadas, eu tenho uma melhoria e eficiência nos meus processos de trabalho. Se eu tenho uma melhoria do meu processo de trabalho que atende a esses padrões nacionais, a requisitos legais e satisfazem as partes interessadas, seja o setor regulado, seja a própria sociedade, eu tenho um reconhecimento e uma confiança regulatória de modo que todo esse meu processo de trabalho, desde o processo de licenciamento, inspeção, de fiscalização, do meu processo administrativo sanitário, ele passa a ser reconhecido, de modo que eu garanto a segurança e a oferta desse produto. E desse modo, tudo o que é feito, se todos se adotarem a esses padrões e reconhecimento do meu processo de trabalho me traz mais confiança, mais segurança. E onde que aparece o gerenciamento de risco sanitário? Lembre-se que nós temos que minimizar o risco, intervir no risco. Para isso, eu tenho que identificar o que é o risco. O que é risco para o seu território? Hoje, nós temos a Lei 13.874, de 2019, que fala sobre a Lei de Liberdade Econômica e aí considera os atos públicos para a liberação. Temos a licença, autorização, concessão, inscrição, permissão. Então, todos esses existem, eles têm que ser simplificados, considerando o seu grau de risco. E o Decreto 10.178, bem como todas as normativas hoje vigentes, fala da necessidade do órgão em identificar o risco ou o grau de risco das atividades econômicas que estão no seu território. Então, você tem o nível risco 1, de baixo risco, são atividades que hoje não necessitam de licença ou autorização de funcionamento. As atividades de nível 2 são atividades que têm a licença automática e as atividades de nível 3 que são consideradas de alto risco e essas necessitam de inspeção prévia ou licença inicial com inspeção prévia para antes do exercício das suas atividades. Mas o que é o risco sanitário? Uma das definições da referência que nós utilizamos é entendermos que o risco sanitário é a possibilidade de uma atividade ou serviço ou substância de produzir efeitos nocivos ou danos prejudiciais à saúde. Então, observe o elemento potencial de dano e a possibilidade de um perigo ou de uma falha causar um evento adverso. Quais são os riscos que você tem no uso de produtos e serviços? Eles podem ser decorrentes de presença de micro-organismo, uso de substâncias perigosas, inflamáveis, tóxicos, a exposição, a falta de higiene ou até a falha de produtos. Então, o papel da vigilância sanitária é fundamental para a prevenção e investigação desses riscos. Esses riscos podem ser também decorrentes ao consumo de produtos com a presença de falhas de fabricação, falhas de diagnóstico. Então, com a intensa circulação de mercadorias, o risco da saúde relativo ao consumo ocorre de escala ampliada agora. Hoje, com um clique, eu consigo, não tenho mais o queijo ou o bolo ou a farinha em uma pequena feira do bairro. Hoje, com um clique, em 24 horas, esse produto pode estar presente em qualquer lugar do país ou até do mundo. Para isso, como definir o gerenciamento de risco? Eu tenho que definir o gerenciamento de risco com uma aplicação sistemática e consenso de um conjunto de procedimentos e condutas e recursos com vistas à análise qualitativa e quantitativa de potenciais eventos adversos ou danosos, que podem afetar a segurança sanitária. Para isso, eu tenho que identificar, avaliar e propor medidas apropriadas à minimização do risco. Para isso, eu tenho que mudar o conceito da classificação de risco. Então, uma proposta nova de classificação de risco é simplesmente dizer quais são as atividades que são objetos de licença ou licença automática ou simplesmente licença prévia ou inspeção prévia. É pensar e identificar que atividades econômicas que têm baixa possibilidade de uso ou exposição de um produto que possam causar consequências adversas, isso é uma para nível 1 ou baixo risco, para de médio risco, risco 2, situações em que aquela atividade econômica, a possibilidade que o uso ou exposição de um produto ou serviço pode causar um evento danoso, mesmo que eu por um evento danoso, ele é repressível, ele é temporário e eu tenho um tratamento adequado, eu tenho formas de remediá-lo. E o alto risco, esse sim, em nível 3, seria situação de alta possibilidade que o uso ou exposição de um produto ou serviço possa se causar um evento danoso, acarretando morte ou ameaça e que possam ocorrer danos permanentes ou que a forma de mitigação ou de tratamento seja altamente muito custoso. Então, para eu adotar um gerenciamento de risco, primeiro, necessito identificar que atividades econômicas são sujeitas ao controle sanitário. Uma vez identificadas essas atividades, propor uma análise de risco, a identificação desses riscos através de fatores como natureza, finalidade desse produto e serviço, o grau de complexidade, mas principalmente o grau de exposição. É diferente de eu vender um bolo para cinco ou três pessoas do que vender em uma feira ou em um grande evento. O número de exposição é muito maior. Então, eu posso ter produtos e atividades que sejam consideradas de baixo risco, com baixa possibilidade, mas que, devido ao seu grau de exposição e à vulnerabilidade no território, se tornar um grande risco de ocorrer um problema ou um evento adverso. Desse modo, eu posso fazer a classificação de risco. Aquela atividade relacionada ao grau ou dano ou impacto que ela pode causar. E, a partir daí, defino a priorização dos riscos. Então, se eu tenho uma classificação do risco, eu vou considerar a atuação da vigilância sanitária nas atividades que apresentam maior perigo à saúde e maior possibilidade de ocorrência de eventos danosos naquele território. Para isso, eu elaboro planos de ação. Quais são as suas ações de modo a remediar? Então, se eu tenho lá categorias de atividade que você no seu território considera de risco maior, de risco 3, eu não quero que ocorra um dano. Então, qual é a forma de prevenir ou intervir na possibilidade de ocorrer esse dano? Que ações eu vou adotar para que modo que aquela atividade considerada de maior risco possa ser minimizada? Para isso, identificar os riscos da saúde, o grau de avabilidade, identificar a descrição de regulamentos, procedimentos que definem o gerenciamento de risco, de modo que eu posso mesurar qual é a informação. Eu preciso de informação. Para eu poder fazer a classificação de risco, eu preciso de informação sobre aquele, sobre a exposição desse produto, sobre a ocorrência de possibilidade de danos. Identificação de documentos, procedimentos para definição do meu gerenciamento de risco, identificação dos tipos de empresas, estabelecimentos de serviços de maior grau de risco e a descrição de empresas, estabelecimentos que atendem a critérios para priorização. Para isso, adoção de uma matriz de risco. Então, quando eu vou falar de uma matriz de risco, eu vou fazer a combinação da possibilidade de ocorrer o dano com o impacto, que possa causar que aquela atividade econômica, que aquele produto ou serviço pode impactar na saúde. Então, se vocês, a partir do final, que fazerem a classificação de risco e colocarem uma matriz, você tem que propor ações na qual aquelas atividades consideradas de maior risco sejam minimizadas, atendem a um risco menor. Então, seus planos de ações visam a minimizar a ocorrência de eventos que, quando ocorram, mesmo que sejam muito baixas, elas sejam controladas, elas sejam minimizadas. O que você busca? O que nós buscamos? A segurança. Então, trabalhar, sistema de gestão da qualidade e a minimização do risco promovem esse grau de segurança. Então, para eu diminuir o risco dos meus processos da atuação da oferta de produtos e serviços, eu tenho que atuar na prevenção e controle desses potenciagens e aumento da qualidade é atender a esses requisitos, a esses padrões e referências. Então, se eu tenho uma conformidade com os requisitos legais e as necessidades dos meus processos de trabalho, das partes interessadas, eu tenho uma melhor qualidade, tenho maior confiança. Para isso, eu necessito mapear meus processos, melhorar meu planejamento, padronizar e harmonizar as condutas, proveer controle e execução do planejamento, fazer a gestão da informação, avaliar o desempenho e propor planos de melhoria. Então, se eu adoto um sistema de gestão da qualidade aliado ao gerenciamento de risco, estou promovendo a segurança, diminuindo o risco, aumentando a qualidade. O conhecimento e a padronização dos meus processos, com a redução dos riscos, melhora o atendimento dos requisitos da qualidade e, portanto, assegura uma oferta de produtos e serviços mais seguros. que queremos, com isso, trazer valor à sociedade, dar valor, gerar valor aos nossos processos de trabalho, a partir da melhoria do processo de gestão e efetividade dessas ações de vigilância sanitária. Agradeço a participação de todos aqui, espero que estejam satisfeitos com essa apresentação. Uma hora, em forma de melhoria da gestão e da informação e do planejamento da atuação da vigilância sanitária, vocês podem acessar na página da SNVS, que está no portal da Anvisa, vocês podem escanear o QR Code e ali acessar essas informações. Agradeço a participação de todos, até breve. Maílton, o próximo vídeo, por favor. Colegas, vou pedir licença, nós temos três vídeos para passar antes de responder as perguntas no chat. Fazer a primeira participação no chat, Maílton, por favor, o vídeo do Cláudio. Obrigado. Oi, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Cláudio Lichisawa, eu sou coordenador da SEAVS. Eu sou farmacêutico e a SEAVS é a Coordenação Estratégica de Ações em Vigilância Sanitária. É uma das coordenações da Assessoria do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Pouco sobre as ações estratégicas da coordenação. Então, uma das ações estratégicas importantes é a atuação na educação em Vigilância Sanitária para crianças. A portaria 967, de outubro de 2022, estabeleceu o projeto Anviseduc para ações educativas de vigilância sanitária na rede de ensino básica, diretrizes, objetivos e outras providências. Uma coisa importante é que no seu artigo primeiro, parágrafo segundo, estabeleceu que se trata de um projeto permanente. O objetivo do projeto Anviseduc é levar conhecimento de vigilância sanitária nas escolas da rede pública de ensino da educação básica, que compreende o ensino fundamental, o ensino médio e a pré-escola. E a estratégia é que esse conteúdo seja desenvolvido na parte diversificada do currículo. Então, já existe esse espaço curricular e as escolas elas têm a oportunidade de utilizar esse espaço para preencher com o conteúdo da vigilância sanitária. Esse projeto está na sua etapa piloto e nessa fase estamos desenvolvendo material paradidático em cartilhas, manual do professor e conteúdo em áudio com podcast. A ideia é ter um material com abordagem inclusiva que atenda tanto os alunos do ensino regular quanto do ensino especial. Adotar a metodologia ativa, trazer situações reais mais do dia a dia para a comunidade escolar que ativar questões de vigilância sanitária que podem afetar a saúde da população por meio do consumo de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária e também a gente pretende atingir a comunidade escolar e a sociedade por meio de parcerias e o treinamento de professores. Vale salientar também que é muito importante a participação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e as Vigilâncias Municipais e Estaduais para que disseminem esse conteúdo de Vigilância Sanitária nas suas regiões para as escolas. Agora já passando para capacitação e educação permanente agora de adultos para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária nós temos a perspectiva de institucionalização do plano diretor de educação permanente para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então aqui nós temos à esquerda o QR Code no qual tem um formulário em que os entes do sistema podem demandar para a Anvisa as necessidades de capacitação. Então essas necessidades de capacitação se encaixarão num planejamento de médio e longo prazo possibilitando acompanhamento e monitoramento tendo esse fluxo também de feedback sobre o resultado da ação. Então com isso se estabelece um fluxo de recebimento encaminhamento das demandas de capacitação e com base nesses dados também nós poderemos levantar um diagnóstico situacional das capacidades de desenvolvimento das atividades de vigilância sanitária e para isso teremos uma articulação e estabelecimento de parcerias para a promoção de eventos que tenham uma maior capilaridade nacional. Um pouco sobre atuações em emergências em saúde nossa coordenação participa do Centro de Operações de Emergências em Arbovirose atualmente então nós temos articulação externa com o Ministério da Saúde e outros órgãos e internamente nós temos articulação com todas as áreas nós também recebemos rumores avaliamos fazemos articulação interna e externa acompanhamento apoio e investigação dos casos e também fazemos a vigilância ativa em todos esses processos nós envolvemos e contatamos as vigilâncias municipais e estaduais com alertas comunicação de notas técnicas e também atualização sobre o número de casos e outras situações para uniformização de procedimentos também agora sobre o plano de ação da vigilância sanitária em resistência aos antimicrobianos é uma questão que perpassa todas essas outras questões que eu falei anteriormente a questão da resistência antimicrobiana é uma das dez maiores ameaças à saúde pública de acordo com a Organização Mundial da Saúde e as ações estratégicas envolvem ações de transformação de hábitos da população ações de governo envolvem vários setores da economia e de serviços nessas ações de educação para a população nós incluímos esse tema em uma das cartilhas para a educação básica no projeto Amis Educa a abordagem da saúde única que envolve a saúde animal e também meio ambiente nós fazemos parte também do grupo de trabalho interinstitucional esse plano de ação ele envolve articulação interna com o gabinete do diretor presidente assessoria do sistema nacional de vigilância sanitária área de assuntos internacionais daqui da Anvisa assessoria de comunicação a GGCIP GGTI GGTS GGMED GGAR GELAS de laboratórios GGFIS de fiscalização e inspeção GGMOM de monitoramento e é coordenado pela ASNVS então nesses processos todos tanto de educação básica para a população e também nos planos de capacitação nós inserimos essa ação várias ações de capacitação em combate à resistência antimicrobiana na articulação com as vigilâncias estaduais e municipais exige também um planejamento futuro para o próximo período dentro do planejamento estratégico de várias ações transversais para combate à resistência antimicrobiana muito obrigado não tivemos a fala do Cláudio para encerrar o nosso último bloco vamos falar um pouco do conjunto mínimo de dados mais uma vez é uma iniciativa uma alternativa ao processo de gestão da informação da vigilância sanitária como vocês viram se vamos melhorar o processo de atuação de planejamento da vigilância sanitária eu preciso de informação e como eu consigo essa informação como ela está disponível no meu território boa tarde mais uma vez agora vamos falar um pouco do conjunto mínimo de dados para a vigilância sanitária por que que necessitamos organizar integrar e disponibilizar dados produzidos para a vigilância sanitária no âmbito do SNVS a gestão da informação é promodial e estratégico para a atuação e melhoria da vigilância sanitária primeiro um breve histórico da gestão da informação no sistema nacional de vigilância sanitária lembrando que compete a união no âmbito do SNVS manter um sistema de informação e isso em cooperação com os estados estados federais e municípios lembrando que o registro das informações estratégicas elas estão no âmbito do sistema de informação da assistência do próprio SUS e o modelo de dados foi sempre focado em procedimentos na tabela de procedimentos do medicamento e isso é o histórico como é que se foi formada a gestão na vigilância sanitária ela basicamente copiou do que se via trabalhando na tabela de procedimentos a tentativa de disseminação de criar um sistema em vigilância sanitária se inicia com a criação do Sinavisa do Sistema Nacional de Vigilância e aí a primeira tentativa de criar um sistema e a inviabilidade do desenvolvimento desse sistema de informação e hoje nós temos um foco de definição de informação de estratégia sendo compartilhadas pelo Sistema Nacional de Vigilância e Sanitária desde a portaria como prevê a portaria 1996-2016 qual é a situação atual que nós temos na gestão da informação hoje temos vários sistemas de base nacional temos aí o Multivisa Vigimédia SMGPC muitos sistemas desenvolvidos pelos próprios estados e municípios mas há uma demanda da Anvisa junto aos estados e municípios também feito por preenchimento de planilhas e documentos formulários eletrônicos então eu tenho uma gama de sistemas Sinavisa Notivisa Vigimed formulários eletrônicos observe que grandes dados e fragmentados todos eles muitas vezes não integrados né e com isso uma disseminação de dados muitos painéis analíticos produzidos pela própria Anvisa e como já foi relatado uma grande dificuldade de acesso a base de dados nacionais por parte dos próprios estados e municípios queremos propor então o que acontece desde 2016 é propor um conjunto unígimo de dados em vigilância sanitária é um novo modelo operacional para que todos possam ter acesso a uma grande base de dados e essa base de dados ser compartilhada com todos os entes do SNVS então o conjunto mínimo de dados é um conjunto essencial estratégico de informações que possibilite o planejamento a orçamentação a gestão e avaliação e controle dessas atividades de vigilância sanitária e ele vai estar baseado no registro de situação sanitária então para eu ter esses dados eu necessito estar trabalhando o compartilhamento de informações da situação sanitária de estabelecimentos produtos e serviços isso é obtido a partir do processo de vigilância sanitária que é as informações de uso interno de cada unidade de modo a que dá apoio aos fiscais inspetores especialistas nas execuções das suas atividades como esse novo modelo se estrutura ele busca refletir a estratégia da vigilância sanitária da melhoria dos seus processos e na gestão dessa informação de modo que eu posso a planejar a agir a medir o meu desempenho e progressão desse meu processo de trabalho o conjunto mínimo de dados de vigilância sanitária ele foi pensado em sete conjuntos e 24 dados esses conjuntos estão lá com relação a identificação do estabelecimento produtos serviços de saúde unidades de vigilância sanitária agentes que atuam em vigilância sanitária o módulo de intervenção e os procedimentos que são adotados todos esses conjuntos de dados são de responsabilidade das vigilâncias sanitárias então para eu poder montar esse conjunto de dados eu necessito ter um ciclo né de informações de gestão integrada dessas informações para a tomada da minha decisão então eu necessito ter uma gestão de processos uma gestão de projetos uma gestão organizacional uma gestão das estratégias para obter resultados como você vai buscar essas informações então eu necessito saber qual é a necessidade de informação para vigilância sanitária como eu planejo que dados são esses e como eu coleto esses dados uma vez coletados os dados identifico as fontes de coleta desses dados como se dará o processamento do armazenamento dessa informação em que banco de dados em que base de dados eles estão estruturados como será feito o modelo desses dados e a partir disso eu posso trabalhar uma análise validação dessa informação e principalmente o que? a disseminação como que é o fluxo de dados e eu dissemino essa informação para que ela possa subsidiar uma tomada de decisão em tempo oportuno e a partir dali como se fosse um ciclo de PDCA de melhoria contínua eu avalio o meu processo de trabalho com os dados eu crio indicadores que eu posso verificar novamente outras necessidades de informação outras fontes de dados outras melhorias do meu processo então a gestão da informação ela está trabalhada na institucionalização do CMD no aprimoramento da governança na estruturação do núcleo de inteligências através da construção de panéis analíticos o desenvolvimento de competência desses profissionais que atuam na vigilância sanitária e por fim a automatização do processo de trabalho da vigilância sanitária queremos que a vigilância sanitária saia do papel e entre na núcleo para isso eu necessito identificar e processar mais uma vez a necessidade da informação planejar a coleta e tratamento de dados analisar e validar e disponibilizar os dados em panéis analíticos como que eu pretendo estruturar isso como vai ser feita a implantação muitos de vocês participam e vem participando dessa consulta já que esse processo de implantação está sendo feito de maneira conjunta com os entes do SNVR atualmente nós trabalhamos com os 27 estados e as 26 capitais juntamente com os órgãos de vigilância sanitária e os posentes de cada uma das regiões e aí estamos trabalhando um catálogo de questões gerenciais então os dados vão ser obtidos através de um método baseado nas questões gerenciais através disso um banco de dados de conjuntos de dimensões e parte de conceitos que nós chamamos de tesão tudo isso para identificar e representar a necessidade dessa informação a partir disso conhecendo quais são as dimensões quais são os dados que necessito coletar para responder a uma questão gerencial eu posso definir as fontes de dados preparar os painéis analíticos e criar as estratégias para disseminação dessa informação bom mas o que é o catálogo de questões gerenciais né são as perguntas que eu necessito quais são as questões que eu preciso responder para atender a esse a ação estratégica que eu preciso adotar a minha tomada de decisão para isso eu preciso definir né harmonizar alguns conceitos como agentes de visão sanitária arrecadação intervenção notificação unidade de vigilância sanitária como que eu construo então essa questão gerencial que vai nortear o meu conjunto mínimo de dados ele apresenta uma grandeza né e o objeto a que se refere e a partir daí eu defino as minhas dimensões e seus respectivos grãos exemplo qual é a quantidade de notificações de produtos sujeitos a vigilância sanitária observe que então eu estou trabalhando qual é a grandeza o que eu quero medir e qual é o objeto que eu quero medir a que me interessa então notificações é o meu conjunto é o meu conjunto que eu defini como conjunto mínimo de dados e a partir disso as dimensões períodos de tempo produto unidade eles vão definir as dimensões para responder essa minha pergunta então qual é a quantidade de notificações que eu teve no ano de medicamentos na Bahia são perguntas que eu posso fazer e a partir dessas perguntas dessa combinação eu posso ter respostas que possam orientar informações que vão orientar a minha tomada de decisão ou meu planejamento então uma visão representa uma faceta da questão gerencial então qual é a quantidade de notificação de produtos da Vigilância Sanitária no ano de 2020 de medicamentos que foram notificados no Amazonas então eu posso medir quantidade de notificações nos últimos três meses eu posso medir a quantidade de notificações de produtos no ano de 2022 no Rio de Janeiro serve que eu posso fazer diferentes tipos de combinações e obter diferentes tipos de resultados que vão nortear a minha tomada de decisão e o meu planejamento mas para isso eu preciso definir conceitos e aí vem a necessidade de definir enclosários nacionais tesauros ontologias que é a definição desses termos o que vai ser notificação o que é uma intervenção o que significa porte de empresa são importantes para a organização e a padronização da minha gestão da minha informação a questão gerenciais e identificação de fontes então para fazer meu processo para eu poder responder a essas questões gerenciais eu necessito identificar que dados eu necessito foi a partir das questões eu identifico os dados o meu conjunto de dados mas eu preciso identificar a fonte onde consigo obter coletar esses dados então eu preciso identificar essa fonte de informação para responder a questões gerenciais qual é a localização quais são as fontes na forma de acesso qual é a análise da qualidade integridade desse dado a completude desse dado e a frequência que é atualizada desse dado então exemplo a questão gerencial qual é a quantidade de agentes de vigilância sanitária onde que eu posso obter qual é a fonte de dados que eu posso obter para responder essa questão e a quem eu vou atender então a vigilância de Curitiba para responder essa questão gerencial ela utiliza dados do do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde e também de planilhas eletrônicas de capacitação vínculo empregatício e assim ela responde o número de agentes de profissionais que atuam na sua vigilância sanitária a partir dessa coleta de dados dessas informações observe que eu posso ter um cenário arquitetal eu não tenho mais a construção de sistemas um único um grande sinavisa que eu vou ter todas as informações não eu posso ter a partir do conjunto de dados e eu saber identificar aonde estão essas fontes primárias de dados através de aplicativos instrumentos de mineração de dados e aí tem vários no mercado eu posso obter a partir dessas questões qual é a fonte qual é a estrutura de dados para responder aquela pergunta gerencial eu posso ter interface para um grande banco de dados na qual eu posso obter quais são as dimensões quais são os dados e aonde que eu coleto esses dados e através de analíticos como Power BI e outros criar painéis para a disseminação e fazer a gestão da informação e a partir desta informação tomar a decisão para isso quais são os próximos passos então entendemos nós acho que o conjunto mínimo de dados ele é altamente estratégico para uma mudança e a melhoria do processo de trabalho e como já vimos falando no desafio de integrar e universalizar a vigilância sanitária em todo o território para isso para ser uma ação estratégica eu tenho que integrar ele à rede nacional de dados de saúde a NDS para isso é preciso pautar o conjunto mínimo de dados no comitê gestor da estratégia de saúde digital para padronizar identificar organizar esses dados também dar seguimento a esse debate mostrar a estratégia do conjunto de mínimos de dados e a sua estrutura de dados junto ao GT de informática informação informática e também levar essa ação estratégica ao plenário da CIT e pactuar principalmente um modelo de dados que vão ser utilizados para a vigilância sanitária então alinhar uma programação nós vamos dar continuidade nesse ano de 2023 e 2024 a programação ainda de oficinas de formato tripartista junto com a Anvisa e os estados e municípios para discutir a gestão da informação e definir uma estratégia para a sua disseminação agradeço a participação de todos e estaremos à disposição para as dúvidas muito obrigado vou abrir a palavra agora aos colegas de Espírito Santo Lívia por favor se tiver alguma dúvida alguma coisa queira comentar nessas apresentações que tivemos agora nós apresentamos um pouco sobre dessas ações estratégicas da necessidade de atuação que faz parte do nosso plano de trabalho né Lívia o que foi aprovado no piso variável do ano passado foi exatamente isso como que eu posso melhorar qual é a discussão fazer um grande debate de como eu posso atuar a vigilância sanitária considerando as ferramentas como o gerenciamento de risco e o sistema de gestão da qualidade isso superpassa por esse processo de trabalho entender o nosso processo de trabalho entender as nossas competências e quais são as necessidades para nós podermos fazer a nossa atuação Lívia quer fazer algum comentário gostaria de parabenizar a apresentação Alex aqui a gente está conduzindo trabalho de implantação do sistema de gestão da qualidade também estamos apoiando toda a demanda que vem para a elaboração do conjunto mínimo de dados né esse trabalho que é bastante árduo aqui no Vigilante Espírito Santo a gente tem muito ainda evoluído com a questão de banco de dados informação que a gente ainda tem muita parte manual então a gente está trabalhando toda uma transformação digital dos processos já pensando na demanda do conjunto mínimo de dados excelente apresentação com relação a classificação do risco das atividades da alteração do conceito dessa classificação de risco quanto que ela é importante realmente para a gente classificar essas atividades de uma forma responsável né sem prejudicar tanto a parte econômica quanto também a saúde dessa população muito importante o debate de hoje parabéns eu que agradeço Eva Minas quer fazer algum comentário por favor eu acho que é muito nós estamos discutindo aqui a importância que nós temos hoje que nós estamos verificando essa mudança mesmo de de conceito que nós estamos colocando que na verdade não é mudança de conceito é porque quando a gente começou a estar discutindo a questão de licenciamento né falava-se simplesmente na questão do licenciamento risco baixo risco médio risco alto aos riscos baixos eles não se olhava na verdade o risco daquele empreendimento então vem-se hoje com essa discussão que a gente já vinha fazendo aqui em Minas Gerais há bastante tempo de que o licenciamento nós nós temos a classificação para aquele licenciamento sanitário para você liberar o alvará né mas você não pode deixar de olhar o risco que aquele empreendimento principalmente aquele de pequeno porte aquele empreendimento de risco baixo classificado nessa legislação econômica é que ele traz um grande risco a nível do seu desenvolvimento você deu um exemplo aí bastante interessante um bolo né ele pode trazer ser um um comprometedor a saúde bastante grande então acho que esse essa colocação ela é muito importante discutir isso dentro de cada tipo de estabelecimento né uma coisa é o risco para liberação por questão econômica outra coisa é o risco sanitário o risco a saúde pública que aquele aquela atividade pode trazer e que é um complicador para a saúde como um todo gostaria de estar frisando essa questão né que eu acho que é assim importantíssimo a gente está trabalhando com isso e mostrando dentro da vigilância sanitária essa importância alguém que gostaria de colocar alguma coisa nossos colegas participando mais alguém aí de Minas Maria Megid e a Lídia por favor seus comentários é Viníci né aqui falando eu gostaria de cumprimentar mais uma vez que muita gente entrou depois aqui já na nossa reunião né eu acho importante frisar né o Alex e o colegas né que a continuidade dessa dessa discussão ela é muito importante com relação a isso e para isso vão existir na verdade montagens de oficinas regionais né que nós vamos sentar agora a partir desse segundo semestre de 2023 nós vamos sentar e discutir mais a mil últimos né nós vamos discutir com as regionais e com os municípios na verdade todos os grupos de vigilância sanitária do estado de São Paulo mas todos os municípios do estado de São Paulo é vão ser foco na verdade tipo de uma de oficinas como está discutindo como está organizando com relação a isso e para isso vamos até ter um material né vamos ter guias na verdade que estabeleçam todo o nosso trabalho dentro dessas oficinas até para para acalmar na verdade pessoal os ânimos né vamos dizer assim né porque foi muito importante essas colocações que foram feitas nessa reunião mas ela é uma reunião mais de motivação né para as oficinas que vão ser realizadas dentro do nosso estado nós vamos poder conversar com todos vocês é em oficinas específicas com relação a isso né acho que é muito importante que a gente tenha no foco essa questão dos conceitos né como falou a nossa colega do Minas aí essa questão do conceito é muito importante eu acho que toda a motivação que nós tivermos dentro do GT Visa para discutir com relação a essas reuniões que estamos fazendo aqui e que faremos as oficinas regionais elas são muito pautadas nisso né a gente precisa realmente liberar os nossos conceitos a gente precisa trazer uma linguagem comum na verdade para todas as assistências bem pouco de quais são as ações né dentro desse processo então eu queria só parabenizar né pela iniciativa da própria Visa que é a coordenadora do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária né e pegando todos esses ganchos né das falas da questão do que é um conjunto mínimo de informações do que realmente a gente como a gente está olhando para uma nova prática de vigilância sanitária né nós precisamos realmente retomar tudo isso eu vi aqui no chat muitos municípios colocando a questão das ingerências políticas né e acho que toda essa organização e todo esse conceito de base que teremos dentro dessas oficinas e dentro desse trabalho todo que faremos no tratamento a gente acha que consegue realmente trazer uma nova crítica para a vigilância sanitária e uma nova uma nova postura para a vigilância sanitária mas nesse aspecto o Alex gostaria de fazer e eu sou inclusive o representante né do pelo CONAS dos estados do sudeste né então também me coloco à disposição dos colegas todos aqui né para que a gente possa também sempre estar conversando aqui sempre trocando figurinhas na verdade né desse conselho todo que temos agora e isso que eu queria falar muito obrigado podemos contar exatamente contamos com a participação todos aqui tanto do COSEMES e dos representantes de todos os estados e dos COSEMES municipais exatamente para poder fazer essa divulgação vide ao relato de várias pessoas eu peço perdão o chat estava com vários relatos várias pessoas aqui eu gostaria que depois vocês com calma fossem passando o chat mas é uma preocupação principalmente dos pequenos municípios né de como que eles vão atuar considerando muito da fragilidade e esse é um grande desafio como universalizar a ação da vigilância sanitária de estar presente fazer presente no seu município não é isso Lídia eu gostaria que você fizesse seu comentário como é que podemos estar trazendo isso no planejamento do SUS e tentando universalizar considerando todos esses relatos aqui no chat dessas fragilidades que temos por certeza Alex acho que a vigilância sanitária é um campo bastante complexo com muitos elementos com muitos elementos normativos e acho que a gente ainda precisa caminhar muito para que haja uma maior concretude desses processos nos territórios locais eu acho que essa essa iniciativa de hoje ela é uma iniciativa importante vocês estão trazendo novos conceitos novas propostas mas eu acho que a gente ainda carece de realmente de um processo que que aproxime que aproxime mais esses níveis tanto nível federal estadual do nível municipal nós estamos com uma expectativa grande em relação a isso essa fala do Diniz traz para a gente essa essa promessa de uma maior articulação de trabalhos conjuntos eu acho que é isso que a gente precisa fazer uma vez que não se pode dizer mais hoje que as ações de vigilância sanitária elas não estejam descentralizadas nos municípios eu acho que tem muita coisa que está na responsabilidade dos municípios e se precisa com certeza do apoio não é só apoio financeiro não é apoio técnico também para que para que os municípios possam realizar suas ações de uma forma razoável importante que responda realmente as necessidades de saúde da população em relação a sobre promoção e prevenção exatamente muito obrigado para as palavras antes da palavra a Ellen sejam bem-vinda mas eu quero ressaltar e minimizar todas as preocupações dos colegas aqui no entendo as preocupações de vocês até mesmo porque para quem não sabe muitos aí do Rio mas eu sou vim oriundo da vigilância do estado do Rio de Janeiro antes de passar no concurso da Anvisa então entenda as preocupações de vocês e como o Diniz deixou claro isso aqui é um trabalho que vai ter continuidade aí no seu território gente então nós estamos aqui como a primeira é o retorno de várias atividades que já foram feitas no passado com vários encontros e agora de forma sistemática tentar resgatar isso de modo a dar segurança ao trabalho que vem sendo realizado nos municípios tá bom Eli seja bem-vinda muito obrigado por estar aqui seu comentário suas considerações para a gente passar para o segundo módulo do nosso programa tá ótimo tá boa tarde Alex boa tarde a todos queria compartilhar né aqui o Rio de Janeiro em relação como que vocês parabenizando né em primeiro lugar esse compartilhamento de informações esse estímulo porque foi através lá né lá no início lá no início do ano com a Adriana que fomentou a nossa vontade em relação a coleta né o conjunto mínimo de dados então a propiciar isso porque é que no estado do Rio de Janeiro também nós temos ainda muita dificuldade em relação é deixar sanitária na nuvem né ainda estamos ainda bem lá no embrião mas nós começamos esse processo da coleta de dados então queria compartilhar essa experiência que hoje nós temos assim uma nova visão temos esse novo propósito de estar fazendo de estar alinhando através desse dessa coleta de dados dos sistemas para propiciar né para fortalecer o nosso sistema enquanto vigilância sanitária então gostaria de agradecer tá por essa oportunidade por essa troca de informações obrigado muito obrigado colega vamos partir para o segundo bloco a presença aqui da gelaz a Graziela está aqui presente toda a equipe ou é só você Graziela mas Guilherme também a equipe aqui presente Mailton por favor segundo vídeo você quer fazer alguma apresentação antes quer fazer algum comentário antes não só agradecer mesmo a presença e a participação de todos vamos escutar a gravação do vídeo e depois fica aqui à disposição para qualquer dúvida ou pergunta obrigada Alex eu que agradeço sua presença aqui por favor Mailton boa tarde a todos bom dia boa tarde meu nome é Graziela Araújo eu sou hoje estou como gerente de laboratórios de saúde pública da Gelaz é um grande prazer estar com vocês aqui hoje nesse momento e eu vou falar um pouco com vocês sobre as ações laboratoriais em produtos sujeitos a vigilância sanitária a minha apresentação vou abordar um pouco sobre a Gelaz a gerência de laboratórios de saúde pública e o sistema nacional de vigilância sanitária organograma competências e coordenações das redes conversar um pouco com vocês sobre os laboratórios analíticos que são as redes coordenadas pela Gelaz RNL visa credenciados e habilitados na Reblas as normativas sanitárias de laboratórios analíticos dentre RDC e guias específicos os programas de monitoramento analítico de controle de qualidade de produtos sujeitos a vigilância sanitária tanto os de coordenação nacional e provocá-los também a programas locais a níveis estaduais e até mesmo municipais por que não falar um pouco do sistema ARPIA que é o nosso sistema de gerenciamento de amostras de produtos sujeitos a vigilância sanitária das auditorias que a Anvisa por meio da Gelaz tem feito junto a rede de laboratórios oficiais e também falar um pouco sobre o GBT que é uma ferramenta da OMS para avaliação da maturidade regulatória de autoridades regulatórias que tem como uma das funções regulatórias os laboratórios analíticos então vamos lá aqui para quem não conhece a Gelaz nós somos uma gerência que está vinculada à quarta diretoria que é do doutor Romsson e ainda temos a coordenação da farmacopéia vinculada e as atribuições da Gelaz dentro da coordenação do processo da rede de laboratórios de saúde pública de vigilância sanitária a Gelaz coordena as ações por meio de a organização do perfil analítico dos laboratórios oficiais e dos credenciados que a gente tem uma atualização regular no portal da Anvisa por meio de um painel BI que eu vou demonstrar para vocês mais à frente a gente também realiza um sistema de gerenciamento de amostras do sistema Arpia junto ao INCQS com a manutenção e evolutivas do sistema a gente também realiza capacitações via AVA-Visa a gente tem fomentado muito esse ambiente de aprendizagem da vigilância sanitária temos um curso de boas práticas de laboratórios analíticos e também fundamentos básicos para laboratórios analíticos de controle de qualidade de produtos a gente também trabalha na disponibilização das metodologias analíticas e normas técnicas dos produtos para intermediar as análises laboratoriais pelos laboratórios oficiais e credenciados das análises fiscais de orientação e controle a gente também participa da elaboração de atos normativos e não normativos que são as RDCs e guias que trazem os requisitos mínimos para o funcionamento e para a execução das análises pelos laboratórios a gente também faz a disponibilização de padrões da farmacopéia brasileira e para a rede RNL Visa de forma gratuita e faz por meio da farmacopéia brasileira e uma parceria com a INCQS por meio da farmacopéia brasileira e da assessoria internacional a gente também tem memorandos de entendimentos parceria com farmacopéias internacionais que dá acesso a outras bases temos também ofertas de curso e outro também participação em termos de adesão para aquisição de desconto de outros padrões de referência temos cooperações técnicas também para execução de programa de monitoramento de analítico de controle de qualidade dos produtos a gente tem uma representação também da Anvisa no âmbito do GTLAB para fazer as discussões da rede dos laboratórios nacional de laboratórios de vigilância sanitária junto a ESGLAB do Ministério da Saúde CONAS e CONASEMES realizamos as auditorias de boas práticas de laboratório nos laboratórios da rede aí num ciclo não inferior a quatro anos que a gente iniciou um ciclo no ano passado e a gente está dando continuidade esse ano aí com execução de dez auditorias e também fazemos reuniões periódicas aí com laboratórios da rede RNL Visa para dar todo esse suporte e o que for mais necessário em relação à execução dessas análises de produtos e aí é importante colocar estamos aqui num encontro nacional com representação de estados e municípios de coordenadores do sistema da gente ressaltar a importância da organização do sistema nacional de vigilância sanitária que a gente tem no âmbito federal incluindo aqui o Ministério da Saúde incluindo tanto a organização de vigilância sanitária e dos laboratórios oficiais públicos no âmbito federal coordenado aqui pelo Ministério da Saúde a gente tem o INCQS que é o nosso laboratório de referência nacional e a Anvisa executando as ações de vigilância sanitária a nível federal a nível estadual a gente tem a Secretaria de Saúde e temos 27 lacens dos estados e do Distrito Federal e as visas as vigilâncias sanitárias estaduais também vinculadas as quais esses lacens estão vinculados a Secretaria Estadual de Saúde e no âmbito municipal da Secretaria Municipal de Saúde nós temos as vigilâncias municipais e temos os cinco laboratórios municipais que também realizam análise em produtos sujeitos à vigilância sanitária então a gente tem essa organização do sistema e não é diferente para os laboratórios e isso passa a ser um grande desafio porque a Anvisa esses são os laboratórios que trabalham que executam as ações de análise laboratoriais para a Anvisa e também para as vigilâncias estaduais e municipais mas estando vinculadas muitas vezes a entidade a Secretaria de Estados e Municipais e não diretamente ao ente federal mas isso é importante até pela diversidade do país e das necessidades locais de cada um dessas localidades vamos colocar um pouco agora sobre quais são as redes de laboratórios analíticos coordenadas pela GELAS a gente tem então a rede nacional de laboratórios de vigilância sanitária que são os laboratórios oficiais que é o INCQS a nível federal os 27 lacens e os 5 laboratórios municipais temos os laboratórios credenciados e temos os laboratórios habilitados na rede Reblas qual que é a diferença entre esses laboratórios essas redes coordenadas aqui a gente tem os laboratórios oficiais que são responsáveis pela realização de análises fiscais e de controle de orientação de produtos sujeitos à vigilância sanitária e eles que constituem essa rede e eles podem ser inspecionados tanto pelas autoridades locais quanto ao cumprimento das boas práticas e as vigilâncias sanitárias podem utilizar o guia número 25 para nortear essas inspeções não só para fins de licenciamento mas também para fins de verificação do cumprimento de boas práticas dos laboratórios oficiais e a Anvisa fica como responsável de coordenar e monitorar essa rede muito por meio também das auditorias fazendo também verificação do sistema de boas práticas desses laboratórios e essa previsão legal para execução de análise laboratorial em produtos sujeitos à visa elas estão determinadas tanto pela lei 6360 e também está regulamentada pela RDC número 390 de 2020 da Anvisa então essa é a rede de laboratórios a composição da rede nacional de laboratórios de vigilância sanitária que compõe é composta por esses 33 laboratórios a gente tem um perfil analítico aqui na organização do perfil analítico a gente tem um painel BI disponível no portal da Anvisa com a relação da capacidade analítica dos laboratórios oficiais e aí pode ser feita uma pesquisa por área de atuação tipo de ensaio para se verificar capacidade analítica e para atender uma demanda local de uma necessidade de análise laboratorial então assim a gente tem 33 laboratórios que fazem de uma diversidade de ensaios analíticos que eles executam então na necessidade de uma análise laboratorial a gente indica fazer essa pesquisa no portal da Anvisa para verificar qual laboratório se o meu do meu estado não atende verificar qual outro que pode fazer executar aquela análise para se ter um laudo analítico para subsidiar uma tomada de ação aí da vigilância sanitária essa organização então ela é por perfil analítica por referência localização geográfica de cada LACEM e NCQS no âmbito federal dos municipais por competência diária de atuação e a gente considera alimentos medicamentos produtos cosméticos saneantes produtos de cannabis água serviços de saúde e os ensaios específicos que é uma diversidade de ensaio e nesse mesmo painel também a gente tem uma lista dos ensaios realizados pelos LACEM no último ano então o painel anterior ele traz uma capacidade declarada e aqui nessa setinha que tem dentro desse painel também traz para um histórico de análises laboratoriais registradas no sistema Arpia que dá uma noção real do que os laboratórios estão executando nos últimos aí a gente colocou até os últimos três anos mais o atual aí os últimos quatro anos então aí a gente tem esse painel também que pode nortear a pesquisa aí por vocês para a execução das análises em relação à rede de laboratórios credenciados ela é uma rede que foi criada foi possível a gente regulamentou por meio da 390 e tem uma previsão legal para o credenciamento do artigo 73 da lei 6360 e esses laboratórios credenciados eles podem atuar de forma complementar aos laboratórios oficiais da rede RNL Visa também realizando análise de controle fiscal esse credenciamento é feito mediante uma inspeção prévia da Anvisa atualmente a gente tem cinco unidades analíticas credenciadas que podem atuar de uma forma complementar sempre busca-se uma capacidade analítica na rede nacional de laboratórios de vigilância sanitária e na ausência a gente pode utilizar a pesquisa por meio dos laboratórios credenciados para verificar a capacidade analítica e ainda na ausência do credenciado a 390 ainda traz a previsão de se utilizar a planta do fabricante para se realizar análise fiscal o que a gente não quer a gente trouxe essa regulamentação para subsidiar que a vigilância sanitária sempre disse executar a análise laboratorial necessária para sua atuação a gente também tem um painel na Reblas que traz o detalhamento da rede brasileira de laboratórios analíticos em saúde o que que é essa rede Rebas são os laboratórios que prestam serviços de controle de qualidade para um escopo definido de produtos acabados sujeitos a vigilância sanitária então qualquer laboratório analítico instalado no Brasil que preste esse serviço de controle de qualidade por exemplo para liberação de lote como um terceiro de uma indústria esse laboratório hoje ele deve estar habilitado na rede Reblas a Anvisa não realiza inspeção prévia para fins dessa habilitação mas esses todos esses laboratórios eles devem ser licenciados pela autoridade local então a habilitação é realizada mediante uma licença sanitária atualizada e também deve comprovar também as boas práticas laboratoriais por meio pode apresentar uma acreditação no Inmetro por escopo de vigilância sanitária ou então ele apresenta o RAL o relatório de avaliação laboratorial para verificação do cumprimento de boas práticas a gente tem também um painel BI que traz a organização desses laboratórios por região e também por escopo de produtos vamos falar agora um pouco sobre as normativas de laboratórios analíticos a gente tem uma série os laboratórios analíticos para eles funcionarem tem uma série de normativas aplicadas a eles em relação às normativas sanitárias dentro da biblioteca de laboratórios analíticos a gente tem a RDC 512 e a RDC e a RDC 390 que versam sobre a organização e funcionamento desses laboratórios a 512 ela dispõe muito sobre as boas práticas para o controle para os laboratórios analíticos que realizam análise de controle de qualidade muito com foco no sistema de gestão da qualidade e a RDC 390 traz todos os critérios requisitos e procedimentos para o funcionamento dos laboratórios na rede Reblas e credenciadas e também aborda o laboratório oficial credenciador e outros requisitos também e a gente tem também publicado vários guias que auxiliam muito os laboratórios e a vigilância sanitária na atuação das análises de produtos para verificação do controle de qualidade os guias não são mandatórios mas eles são recomendáveis então eles foram construídos em harmonização com os procedimentos dos laboratórios locais e das vigilâncias sanitárias também para uma atuação e aqui eu destaco muito o guia 19 que é um guia para coleta acondicionamento transporte e recepção e destinação de amostra para análise laboratorial no âmbito do sistema nacional de vigilância sanitária que pode deve ser utilizado por vocês no processo de coleta de identificação do laboratório de como solicitar como perguntar a capacidade analítica para a execução de uma análise laboratorial o guia 19 traz toda essa expertise a gente tem o guia 51 também que foi um guia construído também com base em procedimentos locais da vigilância sanitária dos laboratórios que eles orientam aí na padronização de procedimentos para execução da análise fiscal de produtos sujeitos da vigilância sanitária e o mais recente que a gente publicou foi o guia 58 que é um guia para fornecimento de dados regulatórios é pela Anvisa dos produtos aqui regularizados para subsidiar uma análise por meio de disponibilidade de padrões regulatórios de especificações e metodologias analíticas aos laboratórios públicos e credenciados todas essas normas estão disponíveis no portal da Anvisa e são importantes instrumentos aí para para a utilização temos perguntas e respostas dos que a gente entende ser mais complexos e temos também webinários disponíveis no portal explicando eles e também treinamentos no Avanisa desses guias que podem aí nortear também a aplicação dos mesmos aqui eu trago um destaque do guia 19 que é aquele de coleta de amostras e que traz no seu anexo 1 a consulta sobre a capacidade analítica a gente muitas vezes é um documento simples que tem aqui como vocês veem quatro íntens que pode nortear melhor a consulta ao laboratório sobre a necessidade da análise laboratorial e se ele tem a capacidade analítica para executar também trouxe um ponto importante aqui do guia 51 que é o guia de execução da análise fiscal que é o artigo 30 da 390 que é um ponto que a gente sempre destaca nas nossas apresentações é de que não cabe quando uma situação de evidente irregularidade que pode ser verificada sem a necessidade de uma análise laboratorial não é necessário fazer uma coleta desse produto para encaminhar para o laboratório para a confirmação se já tem como você identificar ali a infração com respectivos registros da autoridade sanitária isso já é suficiente para adoção cabível não sendo necessário encaminhar uma amostra do laboratório para a realização da análise fiscal ou de controle ou de orientação a gente sempre traz esse destaque aqui que é um ponto que trouxe muita dúvida no início da divulgação da publicação da 390 mas eu entendo que hoje já está mais pacificado a gente faz essa abordagem aqui no guia 51 com maior detalhamento de igual forma também é quando se tem a apreensão de um produto falsificado quando você aprende o produto já consegue identificar já consegue constatar visualmente que aquele produto é falsificado a autoridade sanitária por meio de registro ela já pode tomar a situação sanitária não sendo possível o encaminhamento desse produto para uma análise laboratorial de um produto irregular entrando um pouco nas capacitações eu já coloquei um pouco então a gente tem disponível no AvaVisa que é o ambiente virtual de aprendizagem em vigilância sanitária a gente tem dois cursos específicos para laboratórios que um é o fundamento básico para análises laboratoriais em produtos acabados sujeitos à vigilância sanitária e o de boas práticas para laboratório de controle de qualidade que pode ser ele é aberto tanto para os laboratórios oficiais quanto para o sistema nacional as vigilâncias sanitárias de estados e municípios também podem realizar esse curso entrando no ponto de programas de monitoramento a gente a Gelas além de fazer toda a coordenação dessas redes a gente também tem como uma meta estratégica vinculada a Gelas os programas de monitoramento eles não são exclusivos não são só produzidos pela Gelas mas também podem ser conduzidos por outras áreas da Anvisa mas a gente tem essa meta estratégica que encerra esse ano e que a gente tem que ampliar o número de produtos em programas de monitoramento de 2020 a 2022 a gente já realizou incluiu vários produtos em programas de monitoramento muitos direcionais no contexto da pandemia que foram os de kit diagnóstico os de medicamentos para intubação orotraqueal e ventiladores pulmonares que já que está em andamento ainda mas também temos outros medicamentos como antimicrobianos também muito com foco no Panvisa de resistência microbiana a gente está fazendo fez um programa de amoxicilina e agora estamos executando um diazidromicina que iniciou ainda no ano passado temos também um programa de saneantes hospitalares de alto risco com ácido peracético glutaraldeído e detergente enzimático também que está em andamento fora um produto contínuo que a gente tem de produtos de cannabis e medicamentos à base de cannabidiol e também de pesquisa de nitrosaminas então todos esses programas eles foram estabelecidos e foram executados coordenados pela Gelaz mas em parceria com todas as áreas da Anvisa desde o registro ao monitoramento a fiscalização e é um processo que ele demanda muito um planejamento prévio a gente demora mais nessa etapa de planejamento com definição e elenco de produtos definição dos padrômetros analíticos identificação dos laboratórios com a previsão de recurso orçamentário até mesmo da contratação de laboratórios então é um processo complexo mas que a gente tem atingido com êxito aí na realização desses programas e a seleção desses produtos ele vem muito com foco numa seleção de produtos com a base em risco daqueles produtos que tem um maior número de queixas técnicas e de eventos adversos então no nível mais global a nível federal e aí a gente traz aquela provocação dos estados também se organizarem e estabelecerem programas locais de produtos que sejam de maior risco no seu estado de uma articulação do sistema entre a vigilância sanitária do estado e o LACEM local podendo ter até outros LACEMs de outros estados e o próprio INCQS para também coordenarem e organizarem programas a níveis locais também para a atuação da vigilância sanitária local porque muitas vezes um produto que é prioritário no estado ele não vai chegar a ser prioritário a um nível federal no ano nesse ano de 2023 a gente vai iniciar em breve um programa de seringas e agulhas e outro programa de equipe em parceria com a FUNED a gente já está em fase de a gente já concluiu o planejamento a gente já teve aprovação ainda essa semana e pela a gente já vai colocar isso em andamento é importante a gente destacar que esse programa a gente entrou em contato com alguns parceiros a nível de estado e envolvendo a própria Ministério da Saúde também para analisar alguns produtos adquiridos no âmbito do processo de aquisição de compras de estados e do Ministério da Saúde também para avaliar a qualidade desses produtos e a gente também está avançando para a pesquisa de N-nitrosaminas em outros medicamentos como metformina floridade ranitidina e piaglitazona e ainda temos em planejamento de glicosímetros e de pesquisa de adulterantes em suplementos alimentares mas que ainda estão em análise de viabilidade glicosímetros é um um projeto que a gente fez que foi muito importante junto ao INCQS que a etapa já foi finalizada e a gente hoje já tem o INCQS como laboratório oficial de referência para poder executar análises desses produtos mas a gente ainda não tem um programa estabelecido mas a gente já tem o laboratório de referência para poder executar essas análises essas são as listas de prioridades a gente já está na segunda lista de priorização de produtos com base no risco que está disponível no portal eu destaco os repelentes de inseto protetor solar bomba de fusão implante mamário que são produtos prioritários que a gente pode executar um programa no futuro e aí a gente publica essa lista de priorização até para provocar o desenvolvimento dessa capacidade analítica tanto na rede pública dos laboratórios oficiais como também para motivar o credenciamento todos os nossos programas de monitoramento eles são os dados dos resultados eles são publicados no portal da Anvisa por meio de painéis viais aqui eu trago os exemplos de alguns como o de kits que a gente já analisou mais de 536 amostras como também o de saneantes hospitalares de alto risco mas todos eles a gente sobe assim que recebe o laudo a gente impõe nesses painéis viais sobre o sistema ARPIA a gente tem uma parceria com o INCQS para as evolutivas do sistema ele é utilizado por todos os laboratórios oficiais e credenciados a gente está nessas evolutivas a gente já avançou para assinaturas eletrônicas temos tido importantes entregas e a gente tem uma previsão de entrega da versão 3 do sistema em agosto de 2023 com várias ações que já foram desenvolvidas uma já foi implementada que foi a assinatura outras foram já desenvolvidas para a versão 3 do ARPIA com muito com a higienização de catálogos ajustes de conceito redesigns dos fluxos muito com base nas experiências dos lacens e das vigilâncias sanitárias e um ponto muito importante de destaque é que nessa versão 3 do ARPIA a gente também terá um acesso automático aos laudos pelos entes do SNVS conforme a configuração dos programas então esses laudos também estarão disponíveis para serem acessados diretamente por vocês via sistema sobre o programa de auditorias que a gente faz na rede a gente tem os critérios de priorização para poder executá-las como produtividade analítica a participação do laboratório em programas de monitoramento a realização das auditorias nos últimos anos e também se ele é realiza medicamento e vacina por conta da questão do GBT esse ano a gente vai nos lacens já foi no lacens Maranhão semana que vem estamos essa semana estamos no lacens Goiás em seguida a gente vai estar no IAL e NCQS lacens Santa Catarina lacens Rio Grande do Sul Bahia Pernambuco Amabá Amabá e Paraná é importante ano passado eu estive no ciclo nesse ciclo nas auditorias que foram realizadas em 2022 eu destaco aqui muito um painel que a gente fez de ameaças forças e colocando da importância da articulação dos entes do sistema eu coloco da vigilância sanitária do estado e do LACEN também laboratório central do estado é que isso muitas vezes eu enxerguei como uma uma fortaleza mas também como uma grande ameaça então da necessidade da gente aprimorar cada vez mais essa articulação entre a vigilância sanitária local e o laboratório central para fomentar tanto as análises pontuais tanto quanto um programa de monitoramento a nível local a gente vê isso muito bem estabelecido em alguns estados mas em alguns outros nem tanto então a importância de fortalecer essa ação do laboratorial para a atuação da vigilância sanitária é muito importante para fortalecer a ação da vigilância sanitária falar um pouco com vocês sobre o GBT que é essa ferramenta do da OMS para avaliação regulatória né a Anvisa tem esse projeto estratégico de ser avaliada pelo OMS ele tem nove funções regulatórias e duas delas estão diretamente relacionadas aos laboratórios analíticos e que é o laboratório teste e a liberação de lotes de vacinas a gente fez uma autoavaliação em 2021 utilizando essa ferramenta do GBT tivemos várias recomendações e aqui eu chamo a atenção que a Anvisa vai ser autoavaliada mas os laboratórios que realizam medicamentos e vacinas também vão ser verificados a questão do cumprimento desses indicadores e aplicando a própria ferramenta do GBT e aí é importante a sensibilização local também para o apoio aos laboratórios analíticos centrais na incorporação desses indicadores do SGQ do GBT para poder a Anvisa não a Anvisa mas o Brasil se tornar uma autoridade listada pela OMS facilitando e favorecendo a indústria nacional a compra de medicamentos por organizações internacionais isso tem um impacto muito positivo para o Brasil para o desenvolvimento do país a gente fez várias muitas das ações que a gente fez no ano passado foi em decorrência do GBT a gente coloca alguns guias as evolutivas do ARPI as capacitações desenvolvimento desses painéis para publicidade dos dados a organização também do sistema de gestão da qualidade interna da GELAS dentro da Anvisa também com os processos de credenciamento auditoria dos programas e para 2023 a gente o nosso foco vai ser nos laboratórios INCQS e AL e Santa Catarina além de todos os outros que fazem medicamentos também por meio de uma autoavaliação utilizando a ferramenta e também por meio de um consultor que vai nos auxiliar no acompanhamento desses laboratórios e a gente também tem um outro grande desafio que são os ensaios de proficiência que a gente está coordenando um processo junto ao INCQS para o INCQS ser um provedor de ensaios de proficiência e medicamentos para a utilização pelos outros laboratórios como um controle de qualidade externa que é uma recomendação do GBT bem, eu acho que é isso que eu tinha para falar com vocês é muita informação mas agradeço e fico à disposição para qualquer dúvida e desejo a vocês um ótimo evento olá, obrigado Grazi você quer fazer algum comentário Graziella antes de parte de apresentar a equipe da Jujamon porque tem algumas perguntas aqui sim, eu vi que tem algumas perguntas até coloquei que ia responder você quer que aguarda não, você pode fazer enquanto ele coloca o vídeo e eu apresento a equipe da Jujamon eu acho importante você pelo menos fazer um consolidado um resumo para depois no final a gente até com mais calma um consolidado com tanta informação desse fica até um pouco complexo mas assim o objetivo o objetivo maior foi trazer essa questão e até mesmo de provocá-los acho que muito na fala do Frederico dessa questão da gente provocá-los nessa questão tanto de análises pontuais mas também de análises mais programadas de acordo com a realidade de cada região por exemplo ele mencionou aí que na região dele tem muitas indústrias de saneantes em cosméticos então e o LACEN não tem esse tipo de análise se ele poderia contratar eu acho que antes da gente pensar nessa contratação o que a gente tem que verificar como eu mencionei se existe outro laboratório da rede oficial que aí eu falo de NCQS os 27 LACEN qual tem a capacidade analítica para realizar o ensaio de interesse que vocês estão buscando e aí não tendo aí a gente parte para essa questão que a gente pode sim credenciar laboratórios privados ou públicos para atuar em complemento à rede dos laboratórios oficiais o guia número 19 tá Frederico que coloca traz muito essa questão de como que deve ser consultado qual que é a necessidade e até de conversar e aproximar por isso que eu coloquei muito na minha apresentação essa necessidade da aproximação do LACEN do estado com a vigilância sanitária do estado para poder desenvolver e ampliar essa capacidade analítica de acordo com as necessidades regionais né e é isso que a gente tem que buscar mas assim hoje a gente tem um programa do Saniants né de alto de alto desempenho né desinfetantes de alto desempenho detergente hemisimático lutaraldeído a gente tem um programa nesse sentido a gente tem o INCQS a FUNED que executa alguns ensaios então o interesse é esse da gente ampliar a capacidade analítica de acordo com as necessidades de fato daqueles produtos de maior risco e a Gelaz assim mesmo não identificando a capacidade a Gelaz tem o guia orienta em entrar em contato conosco de forma que a gente como coordenador dessa rede também provoque se a gente sinalize para os LACENS qual é o ensaio que a gente quer ampliar e que é prioridade para a vigilância sanitária eu acho que é isso Alex exato acho que resumiu bem as perguntas aqui muitos estão envolvidos exatamente isso muito obrigado então fique aí que ainda temos o final ainda as perguntas finais e agradecer a sua apresentação e da toda a sua equipe parabéns obrigado Alex agora eu gostaria de ter a presença da Cássia e da equipe da GIGEMON Cássia seja bem-vinda quem está mais aqui presente está o Leonardo presente sua equipe por favor antes de ter a apresentação estou tentando tudo bom boa tarde a todos tudo bem seja bem-vinda mais uma vez obrigado obrigado aqui abriu minha câmera que hoje a rede está um pouco lenta que não visa eu sou Cássia então gerente geral da área de monitoramento de produtos sujeitos a vigilância sanitária a gente vai passar um vídeo aqui com uma apresentação focando nos aspectos relativos a notificação de eventos adversos os diversos sistemas que ainda temos diversos estamos trabalhando para ter um único sistema os formulários eletrônicos eu estou aqui então com o Leonardo que é o gerente da GHBio da toda a parte de E-mobile vigilância cosméticos saneantes a gente tem a Estela que vai estar representando a gerência de técnico vigilância a Renata que é a gerente da área de produtos controlados ela vai entrar também no final a gente não tem uma apresentação específica mas se tiver alguma dúvida Renata também vai estar à disposição e a parte de farmacovigilância e já até trazendo um anúncio para todos a partir do dia 3 de julho a Gegemon vai ser composta também pela gerência de farmacovigilância ela vai retomar isso dentro do escopo do monitoramento pós-mercado integrando as demais áreas e a GPCOM que é a área dos produtos controlados vai ficar vinculada diretamente ao Diricinco e claro sempre trabalhando em conjunto quando a gente nos demais assuntos do monitoramento pós-mercado é um assunto transversal então obrigada Alex acho que pode passar os vídeos e a gente vai estar por aqui para tirar qualquer dúvida que se fizer necessário agradeço Mayuto por favor o vídeo Olá a todos eu sou Cássia Rangel Fernandes sou gerente geral de monitoramento de produtos sujeitos a vigilância sanitária e é um prazer estar aqui com vocês nesse encontro regional e hoje eu vou falar um pouco do monitoramento pós-mercado e de como as vigilâncias sanitárias podem atuar nos processos de notificação investigação e monitoramento de produtos e as gerências que fazem parte da Gegemon vão trazer depois um maior detalhamento sobre esse processo de investigação de notificação e monitoramento bom primeiro trazer o que é o Vigipós o sistema de notificação e investigação e vigilância sanitária o Vigipós ele é um sistema que permite o recebimento e o acompanhamento de notificações de eventos adversos de queixas técnicas e desvios de qualidade que é o que a gente vai tratar hoje aqui e o objetivo é gerar dados confiáveis para a população sobre a segurança dos produtos e as tecnologias de saúde que estão em uso no país nessa definição ela é dada pela portaria de consolidação do Ministério da Saúde a portaria número 4 de 2017 que traz também que a gestão do Vigipós ela é compartilhada entre o Ministério da Saúde a Anvisa as Secretarias Estaduais de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde e aí trazendo aqui um detalhamento das competências que tem na portaria relativa aos estados e municípios então a gente tem aí os estados com uma das competências de cooperar e supervisionar os seus municípios na execução das ações do Vigipós e de gerenciar as notificações de eventos adversos e queixas técnicas de repercussão estadual e os municípios além de todas as suas competências no âmbito do Vigipós também de gerenciar as notificações de eventos adversos e queixas técnicas de repercussão municipal e as notificações de vigilância sanitária então notificar é comunicar essa ocorrência de eventos esses problemas ou situações que são associadas a produtos e serviços que são regulados pela vigilância sanitária e eles podem ser notificados para a Anvisa sobre diversas formas então hoje a gente tem três sistemas de informação que recebem essas notificações o Notivisa que recebe notificações de profissionais de saúde de empresas e para a maioria dos produtos motivos que eu já vou apresentar aqui para vocês o Vigimédica específico para medicamentos incluindo as vacinas com a possibilidade dos profissionais do cidadão e das empresas fazerem a notificação e o E-Notivisa que eu vou trazer um pouco para vocês aqui é um sistema novo que foi lançado recentemente que por enquanto ainda não atende a todos os produtos motivos e o perfil hoje é para o cidadão e para as empresas mas temos a perspectiva também de ampliar para profissionais de saúde inclusive trazendo aí para dentro do E-Notivisa as funcionalidades que hoje a gente tem no Notivisa concentrando no único sistema as notificações exceto de medicamentos que se mantém no Vigimédica e temos ainda hoje e por isso a perspectiva do E-Notivisa alguns produtos motivos a notificação a entrada da notificação é por meio de formulário eletrônico seja para profissionais de saúde como para cidadão como está citado ali por exemplo para cosméticos e nutrivigilância que o cidadão notifique por meio de um formulário então aqui os produtos motivos do monitoramento pós uso pós mercado a gente tem aí a nutrivigilância a cosmeto a tecnovigilância a farmacovigilância a biovigilância a hemovigilância a vigilância dos saneantes e os produtos controlados que também adentram o monitoramento pós mercado mas na linha de fazer uma restrição aí de definições de regras específicas para a entrada no país desses produtos e nesse link na página da própria Anvisa a gente tem ali todos os o acesso rápido para a notificação de todos os produtos motivos aí da vigilância pós mercado e falando aqui rapidamente do Enotivisa que foi lançado recentemente então o Enotivisa traz aí uma tecnologia diferenciada que a gente ainda não tinha trabalhado no âmbito da vigilância sanitária que permite a conexão direto da notificação que o cidadão faz e hoje ainda com o perfil de notificação exclusivo ainda para o cidadão que é recebido diretamente pelas empresas que vão responder a esse cidadão tendo a Anvisa monitorando e agindo quando necessário e numa perspectiva de um futuro próximo aqui do lado direito a gente vê esse fundo em fundo amarelo são os próximos passos da Notivisa que também tem a pretensão de incluir um módulo para as vigilâncias locais trabalharem também nesse monitoramento e atuação quando necessário e claro com um sistema que essa é o grande diferencial com um sistema de detecção de sinais um módulo que vai conseguir trabalhar e monitorar essa detecção de sinais de segurança para que as vigilâncias sejam vis ou as vigilâncias locais possam atuar oportunamente então hoje o Anvisa ele tem entregas específicas para cosméticos saneantes e para autoteste de covid e no futuro próximo a gente está trabalhando com uma parceria com o Ministério da Gestão Inovação e Serviços Públicos para renovar um acordo de cooperação e poder incluir então os demais produtos motivos incluir um módulo para que as vigilâncias locais também possam visualizar e acessar e a gente possa ter um sistema completo e no futuro também incluir a notificação para os profissionais de saúde diretamente no E-Notivisa e para finalizar queria trazer para vocês um pouco aqui essa é uma estratégia que está em vias de acontecer já no âmbito aqui da GEMON do montanamento pós-mercado que é a criação de um grupo técnico tripartite com uma requisição de demandas de indicação de representantes por meio do CONAS e do CONASENS para que a gente trabalhe na harmonização dos procedimentos do pós-mercado então inicialmente a gente vai trabalhar com as inspeções em farmacovigilância e com as inspeções em tecnovigilância e o foco é harmonizar conceitos procedimentos operacionais padrão qualificar essa atuação então do SNVS no âmbito do Vigipós buscando aí uma convergência operacional né no âmbito do SNVS e nossa finalidade é trabalhar com boas práticas de monitoramento tem um alinhamento da atuação nacional para trabalhar com boas práticas de monitoramento e finalmente trago para vocês né só ressaltando a importância do montanamento pós-comercialização pós-uso que é a detecção precoce de problemas relacionados a produtos e a outras tecnologias para desencadear medidas pertinentes para que o risco seja né imediatamente oportunamente interrompido ou minimizado então deixo vocês agora com a apresentação dos gerentes da tecno-vigilância da farmacovigilância e da biovigilância para que vocês possam aí aprofundar nesse conhecimento de avançar no monitoramento pós-mercado muito obrigada grato pela atenção olá pessoal sou o Alfredo Calmon estou gerente da área de tecno-vigilância aqui da Anvisa e pretendo conversar com vocês um pouco mais sobre essa temática bom só lembrando o que que é o conceito de tecno-vigilância né tecno-vigilância então sistema de vigilância de eventos adversos e queixas técnicas de produtos para a saúde na fase de pós comercialização com vistas a recomendada a adoção de medidas que garantam a proteção e a promoção da saúde da população essa atividade ela está regulamentada basicamente em duas RDCs a RDC 67 de 2009 que dispõe sobre normas de tecno-vigilância para detentor de registro e a RDC 551 de 2021 antiga RDC 23 de 2012 que dispõe sobre a obrigatoriedade na notificação de ação de campo por parte do detentor do registro trago agora para vocês alguns dados de notificações constante no nosso banco de dados do Notvisa nós já temos mais de 200 mil notificações desde 2007 sendo que 84% disso tem a ver com queixas técnicas trago aqui também dados de conclusão dessas notificações já passamos de mais de 69% de notificações concluídas observando que no primeiro momento a USNBS era a que mais fazia essas avaliações e investigações e em meados de 2014 e 2015 houve uma inversão de procedimento fazendo com que as empresas tornassem ou procedessem com a investigação dessas notificações e como a gente faz essa priorização das análises dessas notificações aqui por parte da área de tecnovigilância então nós ao longo desses últimos anos e tendo em vista a quantidade de notificações que seria praticamente meramente impossível analisar uma a uma por conta dos recursos que nós temos inclusive humanos a gente atuou no desenvolvimento de matriz de risco para que pudéssemos criar esse painel de priorização de avaliações dos relatórios de investigações emitidos pela empresa então nós temos esse painel esse painel ele foi construído com base em duas filosofias uma estabelecendo grupos de avaliação e a outra dando prioridade para avaliação considerando o P1 de maior alto risco e o P4 de menor risco e observa-se por esse gráfico aí por essa lâmina que na grande maioria quase 95% das nossas notificações estão ali enquadradas como sendo de baixo e médio baixo risco então isso não sinaliza e aponta dentro dos recursos que nós temos para onde a gente tem que se preocupar em fazer avaliação que seria ali no P1 e no P2 no primeiro momento e como a gente vem trabalhando em relação a proceder com a priorização para avaliação dessas notificações a gente construiu alguns fluxos para que a gente pudesse usar desse painel e identificar quais seriam aquelas notificações mais importantes para a gente avaliar então aqui é um exemplo eu trouxe um fluxo apenas e aplicando esse fluxo dentro do nosso painel de investigação a gente consegue identificar as notificações que a área nossa que procede com a avaliação dos relatórios de investigação da empresa então nesse caso específico aqui a gente teria que avaliar três notificações que foram feitas pelos hospitais Sentinela que tem a sua relevância para que a gente possa avaliar interessante observar aqui que no próprio página do painel ele já nos traz aqui uma tabelinha com quais seriam essas notificações que a gente precisa fazer a avaliação agora como é que a gente faz essa avaliação nós estamos nós escrevemos um procedimento operacional de como fazer essas análises desses relatos de notificações esse procedimento ele está em via de encaminhamento para a área de qualidade aqui da Anvisa para se transformar num procedimento padrão Anvisa então nos próximos dias aí ou talvez no próximo mês a gente já tenha esse padrão Anvisa nesse procedimento e esse procedimento basicamente ele atua em três frentes em três momentos ou em três etapas melhor dizendo então nós temos uma primeira etapa onde a gente olha a coerência das informações que foram produzidas no relatório de investigação das empresas então se a condução da análise foi feita adequadamente se houve a identificação dos riscos associados ao problema se houve uma avaliação e uma análise da causa raiz com base em metodologias já estabelecida e reconhecida e aí a gente tem um FENER que muito se utiliza essas empresas muito se utilizam se foi feito uma análise do processo produtivo em relação a problemática identificada no produto se foi revisitado o seu gerenciamento de risco para algum tipo de adequação então isso basicamente dentro desse aspecto de coerência a gente observa esses itens que eu acabei de falar em outro eixo que seria o eixo da completude a gente foca o olhar na questão do banco de reclamações se a empresa faz ou fez avaliação em cima do banco de reclamações para saber se tem ou se tinha mais notificações relacionadas ao problemático daquela notificação daquele produto se ela apresentou o mapa de distribuição de onde foram colocados esses produtos se ela abriu algum tipo de capa para fazer algum tipo de avaliação ou ação corretiva eventualmente do problema acontecido se utilizou de ferramentas de investigação se há estabelecido taxa de ocorrência em relação a esse produto e como ela lida em dar o feedback ao cliente que fez a notificação ou que recebeu esse tipo de produto por fim o outro eixo que a gente também lida aqui é o eixo da conclusão e aí a gente observa se a empresa após essa investigação ela adotou algum tipo de ação de campo como por exemplo fez proceder algum tipo de recolhimento ou fez uma alteração em campo do equipamento por exemplo ou alterou o registro mudando as instituições de uso dando orientação complementar em relação à problemática ou ela fez algum tipo de alteração no seu projeto no seu processo e isso ficou estabelecido nos seus registros de projeto de registro do produto eventualmente e em alguns casos em se tratando de produtos implantáveis como ela procede ou como ela procedeu como vai proceder em relação ao acompanhamento dos pacientes que tem esse tipo de produto bom bem brevemente era essa mensagem que eu queria passar deixo nossos contatos aí para que vocês possam entrar em contato e a gente aprofundar o assunto muito obrigado Olá a todos eu sou Júlia Vidal eu estou como gerente de farmacovigilância na Anvisa na gerência de farmacovigilância que é a GFARM e vim abordar sobre notificação investigação e monitoramento de medicamentos que é o negócio da farmacovigilância a farmacovigilância ela é uma ciência e é um conjunto de atividades relativas à detecção avaliação compreensão e prevenção de eventos adversos e outros problemas relacionados a medicamentos a farmacovigilância ela é uma colaboração mundial existe um programa internacional de monitorização de medicamentos sediado na Organização Mundial da Saúde e gerenciado coordenado por Uppsala Monitoring Center que é o centro colaborador da OMS para a farmacovigilância nesse programa os países têm seus centros nacionais de monitorização de medicamentos e no Brasil a Anvisa é esse centro e ela compartilha então os dados de notificação de eventos adversos a medicamentos com esse programa internacional é uma colaboração de 155 países então é muito importante que tenhamos cada vez mais nossa colaboração nossa participação com dados de qualidade de farmacovigilância uma informação nacional pode ser útil para algum outro país do programa quando ele estiver verificando fazendo monitoramento da segurança de seus medicamentos a notificação de um evento adverso a medicamento ela ocorre da exposição de um indivíduo ao produto o medicamento e com a ocorrência de algum evento adverso quando a gente tem esse cenário é possível fazer uma notificação a Anvisa e o sistema utilizado para notificação de medicamentos é o Vigimed desde 2018 até então as notificações de eventos adversos a medicamentos eram realizadas pelo Notivisa aqui na Anvisa quem pode notificar um evento adverso para a agência o estabelecimento de saúde o serviço de saúde o detetor do registro de um medicamento profissionais de saúde liberais em consultório e que não necessariamente estejam atrelados vinculados a um estabelecimento de saúde e o cidadão então a notificação de um evento adverso ela é aberta para todo o público a notificação é recebida pela Anvisa então ela vai fazer parte do Banco Nacional do Vigimed e como nós recebemos fazemos parte daquele programa internacional essas informações elas também são compartilhadas com a base de dados mundial que é o Vigibase que é mantido por Uppsala Monitoring Center quando essas informações estão no Banco da Anvisa a gente recebe essa notificação a gente trata essa notificação realizando uma análise uma avaliação de causalidade aqui a gente avalia se de fato existe uma relação causal entre o evento observado e o uso do produto suspeito quando recebemos a notificação falamos de suspeitas de evento adverso porque a gente ainda não fez essa avaliação de causalidade e aí na avaliação de causalidade é possível que o analista aqui entre em contato com o notificador para trazer mais informações para cada caso a gente não dá retorno individual para cada notificação recebida cada notificação com análise de causalidade realizada ela sobe então para esse banco mundial para o Vigibase e existe um espaço um painel em que nós fazemos a identificação e gestão de sinais de segurança a base esse sistema que o Sala fornece para os países ele já tem ele trata duplicidades então quando a gente faz a detecção de sinal duplicadas já foram descartadas existe ali uma possibilidade de ter um índice de qualidade da informação para cada notificação em que nós nos baseamos para fazer o sinal de segurança e existe método estatístico para detecção de sinal então fazemos detecção de sinal quali e quantitativa e se vemos compreendemos que é necessária alguma medida sanitária alguma medida regulatória como autoridade nacional nós a fazemos onde estão as visas nesse processo de notificação como fazemos parte de um programa internacional é muito importante a qualidade dos dados de notificação vou abordar mais à frente sobre dados mínimos para uma notificação mas é importante que as visas no seu território sejam capazes de orientar os notificadores sobre como notificar melhor e também elas podem fazer notificações elas têm acesso também ao Vigimed e se tiverem ciência elas podem fazer essa notificação para o Vigimed a avaliação de causalidade também seria uma atividade muito importante para a gente começar a pensar numa descentralização de ações de farmacovigilância o Vigimed como eu mencionei ele foi adotado em 2018 pela Anvisa de modo escalonado então no primeiro momento entraram só as notificações de cidadãos e foram direcionadas a Anvisa mas a informação passou a ser hierarquizada depois quando entraram as notificações de serviços de saúde que quem pode visualizar o próprio serviço pode visualizar suas notificações no Vigimed as visas daquele território podem visualizar as notificações do serviço de saúde e a Anvisa por sua vez também pode visualizar essas notificações do serviço de saúde no terceiro momento entraram as notificações das empresas que foram direcionadas a Anvisa depois de 2020 tivemos evoluções melhorias no sistema e tanto as notificações das empresas quanto de cidadãos agora também podem ser visualizadas pelos níveis estaduais ainda não temos um terceiro nível no Vigimed para vigilâncias municipais trabalhamos ainda com o segundo nível de estado aqui eu ilustro para vocês como o estado verifica ele tem o acesso hierarquizado do seu território então o recorte aqui a Visa São Paulo vai ter uma lista ali de serviços que vão estar vinculados ao seu perfil e a Anvisa também faz a delegação das indústrias farmacêuticas para vigilância estadual então o estado é capaz de verificar no Vigimed quais são serviços e empresas aos quais estão vinculados o Vigimed é um sistema de notificação ele capta as notificações mas ele também gera os relatórios para para a gestão das notificações e gestão enfim do sistema de farmacovigilância no território então essa aqui é a tela principal do Vigimed em que é possível aplicar os filtros de interesse e gerar relatórios gerenciais esses relatórios gerenciais atualmente são no formato de Excel planilha Excel mas ele pode trazer informações úteis para o planejamento e para o acompanhamento do desempenho da farmacovigilância pelos serviços de saúde pelos profissionais pelas empresas ali no seu território então aqui eu elenco algumas eu vou destacar que é possível verificar a gravidade por produto então os eventos graves por produto quais são os principais produtos notificados notificações por produto quais são os produtos mais notificados no meu território qual é o perfil do profissional notificador distribuição por organização então quais são os serviços de saúde que notificam mais então existem ali informações que podem ser bastante úteis para as vigilâncias sanitárias nos seus planejamentos sobre os dados mínimos obrigatórios eu já pincelei um pouco antes a ausência de uma dessas informações vai inviabilizar a avaliação da notificação para termos uma notificação reportável minimamente precisamos saber quem sofreu o que com qual medicamento qual paciente qual foi o evento e qual o produto suspeito a identificação do paciente ela é possível por iniciais e existem então codificações dicionários para informar qual é o evento adverso e qual é o medicamento o Medra que é o dicionário para as reações adversas e o Whole Drug que é o dicionário para medicamentos porque trabalhamos com essas codificações porque estamos com um volume cada vez maior de dados precisamos padronizar e falar a mesma língua então uma cefaleia é igual a uma dor de cabeça e aí o sistema ao codificar ele vai dizer falemos de cefaleia dor de cabeça está embutido nesse tema e aqui são os critérios mínimos os dados mínimos para uma notificação só que é importante que quanto mais detalhes tivermos na notificação melhor para a gente fazer análise de causalidade a notificação ela ainda pode trazer informações sobre indicação dose pode trazer informações sobre uso concomitante de outros medicamentos e ali a gente pode entender alguma interação medicamentosa que se desdobrou naquele evento ou mesmo um produto concomitante que provocou o evento e o notificador não entendeu como suspeito como medicamento suspeito então a riqueza de detalhes na notificação ela vai fazer muita diferença na qualidade da detecção do sinal temos um painel de notificação de farmacovigilância é possível então que hoje qualquer pessoa consegue acessar então as visas também podem acessar e entender filtrando por estado filtrando por nome do medicamento princípio ativo ou medra que é o termo para o evento adverso e ali navegar e ter alguma análise descritiva da notificação dentro do seu interesse então é possível e destacamos que ali são as suspeitas de eventos adversos são as informações assim como recebidas pela visa não estão aqui os tratamentos realizados pela área não estão aqui as análises de causalidade aqui é como o notificador enviou e por fim eu entendo que a gente pode aproveitar esse momento também para comunicar que existem treinamentos na página da farmacovigilância na Anvisa temos tutoriais então como notificar eventos adversos e também como selecionar melhor o termo medra do evento adverso para qual você vai notificar ou se você está analisando notificações para um evento quais são os filtros que você pode utilizar para alcançar as notificações relacionadas àquele termo de evento adverso Como Sistema Nacional de Farmacovigilância como Sistema Nacional de Vigilância Sanitária eu entendo aqui que existem ações que devem todos os entes devem fazer e aí a gente tem que pensar de uma forma mais sistêmica cada vez mais e como contribuirmos no sistema nacional mas eu entendo que cada ente deve fazer sua parte com relação à capacitação das instituições notificadoras Então junto aos detentores junto aos serviços de saúde profissionais é importante que a gente capacite para que as notificações não tenham somente os dados mínimos mas quanto mais informação melhor A qualificação dos dados das notificações a questão da codificação como tratamos no programa internacional com centenas de milhares de notificações precisamos trabalhar com codificação precisamos entender medra e precisamos entender o drug por isso temos alguns treinamentos e a gente entende que as vigilâncias as estaduais hoje que tem acesso ao vigimédio elas podem fazer codificações elas podem verificar as notificações que estão recebendo e já realizar uma codificação Avaliação de causalidade das notificações Treinamento para isso no sistema nacional de vigilância sanitária Como fazer análise de causalidade Qual é o método para fazer análise de causalidade Isso tudo a gente tem estabelecido na Anvisa mas entendo que também temos um desafio de descentralizarmos essa atividade e por fim auxílio nas investigações de sinal de segurança quando necessários então quando temos um sinal de segurança quando vamos compreender melhor vamos investigar esse evento é importante que tenhamos ali uma uma integração entre os entes para para compreendermos melhor depois um sinal de segurança e tomarmos as medidas necessárias para cada caso Bom Desculpa ter me alongado um pouco mas eu achei importante trazer esses elementos para vocês e fico à disposição Obrigada Olá a todos Dando continuidade às apresentações da gerente gerada de monitoramento o nome do Leonardo do Leitão eu sou gerente de hemovigilância e vigilância pós-uso de alimentos cosméticos e produtos saneados Bem então a hemovigilância é um dos processos que a gente trabalha dentro da nossa gerente da GHB A hemovigilância ela consiste em monitoramento dos eventos adversos relacionados ao ciclo terapêutico de todo o sangue sangue e seus componentes dos hermos componentes Como se dá a hemovigilância ela corre inicialmente com a entrada da informação com a entrada da notificação pelo sistema Notivisa aqui abro um parênteses só para destacar aqui as reações relacionadas à doação ou seja aquelas relacionadas ao doador elas entram para um outro formulário conforme o Lime Survey Ok Após a entrada da informação essa notificação ela sofre uma triagem para saber o que eu vou tratar de fato quais são as reações consideradas como leves moderadas graves onde eu tenho aqui aquelas que eu tenho que trabalhar de alguma forma porque elas têm uma importância muito grande que são as reações que a gente chama de sentinela onde a gente consta aí os óbitos contaminação bacteriana doenças transmissíveis trale e raio esse aí eu tenho que estar olhando o tempo inteiro tá depois disso eu faço uma análise para investigar a causalidade para ver a relação desse do evento adverso com a transfusão de sangue com o procedimento de transfusão e essa análise ela é feita não só pela Anvisa mas também pelas vigilâncias sanitárias dos estados e municípios e aqui eu vou falar um pouquinho mais adiante é um papel crucial que as vigilâncias sanitárias tem tá e após disso eu faço a conclusão e o registro dessa conclusão dentro do sistema Anvisa e o que que cabe então as vigilâncias sanitárias dos estados e municípios dentro das ações de emo-vigilância primeiro é abrir a notificação em tempo hábil ou seja as vigilâncias elas têm acesso ao Anvisa com o seu perfil ou seja cada estado acompanha as notificações do seu estado o município do seu município o estado consegue ver os municípios vinculados que estão acasados dentro da sua unidade da federação então eu tenho que abrir a notificação verificar se essas informações que estão contidas nessas notificações elas são suficientes para que eu faça uma investigação para que eu faça uma análise dessa notificação ou seja tem que analisar a completude dessas informações posteriormente eu faço uma análise dessas notificações como eu falei para analisar correlação causalidade registro essa ação e o resultado no histórico da notificação isso aqui é uma ação importantíssima para que vocês vigilâncias sanitárias de estados municípios possam sim ter essa participação no processo de vigilância quando necessário realizar uma inspeção investigativa tivemos exemplos recentemente de vigilantes que entraram em contato conosco para poder entender como é que poderia fazer uma inspeção investigativa e aqui a gente abre esse caminho abre esse 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 para que vocês possam entrar em contato conosco e depois disso fazer a conclusão da notificação ressalto aqui que é importante que vocês concluam essa notificação dentro do sistema notivisa ok e de que cabe a Anvisa então a partir do momento que a gente detecta com a reação transfusional sentinela a gente entra em contato com essas vigilâncias com vocês para que vocês possam fazer essa análise essa investigação e assim como eu mencionei cabe as vigilâncias de estados e municípios a conclusão dessas análises então assim quando vocês não concluem essas análises quando o sistema não conclui as análises então a Anvisa vem para poder fazer essa finalização dessas notificações ressalto aqui que o papel de vocês é fazer essa análise então é importante que vocês concluam estejam sempre atentos às notificações de uma vigilância dentro do sistema notivisa bem aqui eu estou trazendo para vocês o painel que a gente tem de vigilância é um painel externo que consta as notificações que a gente recebe dentro do sistema notivisa trazendo aí as reações transfusionais os incidentes graves os quase erros graves que devem ser sim notificados então percebam que aqui nessa apresentação que eu trago aqui do painel a maioria das reações que a gente tem são reações de grau 1 ou seja são reações leves mas a gente também tem reações graves e óbvios e como eu mencionei no slide anterior essas devem ser analisadas investigadas pelas vigilâncias aqui eu deixei de um lado aqui um QR Code para que vocês possam entrar e mexer no painel já tem um webinar que a gente gravou ano passado explicando como é que se utiliza o painel então entrem nos webinars da Anvisa procurem lá vocês vão achar o webinar mostrando como é que faz o uso do painel de emo-vigilância além disso nós temos também dados abertos ou seja planilhas com os dados brutos das reações transfusionais que a gente recebe aqui dentro do sistema de notíquia tá bom bem um outro processo que a gente trabalha dentro da GHB que a gente queria trazer para vocês aqui haja vista aí os últimos acontecimentos relacionados aos produtos para trançar modelar cabelos é a cosmetovigilância é um processo que a gente embora existe uma norma desde 2005 que rege que dispõe pela implantação do sistema de cosmetovigilância pelas empresas pelos detentores de registro é importante que a gente entenda que a vigilância é importante nesse processo a gente destaca que a participação das vigilâncias dos estados que tiveram o maior número de notificações de casos de eventos adversos relacionados às pomadas para modelar e transar cabelos que tiveram uma participação ímpar e muito importante em todo esse processo em toda a cadeia da cosmetovigilância nos trazendo informações realmente muito muito claras muito objetivas de grande relevância para toda a condução do processo então aqui eu deixo aqui só para destacar para vocês existe já uma página só sobre produtos para modelar e transar cabelos que vocês podem consultar e ver quais ações que foram desenvolvidas até o momento e aqui do lado eu trago um modelo de um painel que a gente desenvolveu mas é um painel ainda de uso interno que traz os dados relacionados às notificações de eventos adversos relacionados ao caso das pomadas que a gente recebeu no nosso sistema e aqueles que também que as vigilâncias trouxeram para a gente tá bom então só para mostrar que a gente tem esse painel a gente está validando e avaliando a possibilidade de torná-lo público para que vocês também tenham acesso a essas informações bem aqui eu trago um fluxo de como fazer de como eu fazer uma análise de eventos adversos relacionados a produtos cosméticos já que a gente já mencionou muito as pomadas e aqui mais cabe para todos os produtos cosméticos então a gente primeiro vai entender se é uma queixa de verbo se é uma queixa técnica ou um evento adverso a partir daí a gente vai avaliar se há dados suficientes para que eu possa identificar o produto iniciar uma análise de fato isso dentro do evento adverso que é o que compete à GHPU e não a análise da queixa técnica que aí sim a gente encaminha para a gerência de fiscalização se o produto encosta-se no banco de dados da Anvisa é importante saber se ele está no banco de dados da Anvisa se ele é um produto falsificado se eu vou precisar entrar em contato com o notificante para obter mais informações e a partir do momento que eu tenho essas informações o produto já encosta-se no banco de dados da Anvisa aí sim eu vou inserir a notificação no Antivisa e aí cabe aos notificadores mas as vigilâncias também podem fazer isso a gente tem um exemplo agora dos casos das pomadas onde muitos notificantes eram das vigilâncias e nos colocaram essas informações ok? Então a partir daí a gente começa a análise interna para que a gente possa assim dar a medida sanitária cabível no caso de produtos cosméticos Bem, por fim e para não me alongar muito a GHB eu trabalho com outros produtos motivos como a gente já mencionou no primeiro slide a gente trabalha também com a vigilância de alimentos com a bivirigilância que está relacionada ao monitoramento dos eventos adversos relacionados a todo o ciclo de células tecidos e órgãos humanos o ciclo terapêutico o uso desses produtos a gente trabalha também com a vigilância de saneantes e trabalha com a rede sentinela com a coordenação da rede sentinela aqui eu trouxe aqui o QR Code para que vocês possam entrar ver o que a gente está trabalhando entender como é que dá esse processo e aqui eu faço um apelo já pensando aqui no tempo reduzido que nós temos mas que as vigilâncias sanitárias dos estados participem muito junto com a rede sentinela na construção e no fortalecimento dessa rede a gente entende que as vigilâncias tem um papel muito crucial muito importante na participação e condução da rede sentinela do ponto de vista local então é importante que vocês entrem em contato conosco caso tenham alguma dúvida estamos aqui disponíveis para vocês no que vocês entenderem que é importante a nossa participação a gente está disposto a ajudar vocês a tudo que vocês entenderem que a gente pode ajudar vocês no processo tanto de credenciamento de instituições para a rede sentinela como também nas demais vigilâncias que a gente trabalha dentro da GHB e agora sim para finalizar de fato agradeço a atenção de todos e como mencionei coloco a me coloco e coloco à disposição toda a equipe da GHB para esclarecimento de dúvidas e qualquer outras demandas que você estiver relacionado aos nossos temas aos nossos produtos motivos que a gente trabalha dentro da nossa direção muito obrigado olá Alex olá pode falar pode ir Ricardo vamos concluir a sua participação por favor obrigado Alex obrigado a todos que estão aí ainda nos 45 que a gente deu uma atrasadinha bom eu vou passar a palavra para a Renata que é a gerente da GPcom que acho que ainda que a gente não tenha sido foco mas é importante falar teve umas duas perguntas sobre o SNGPC várias perguntas e só antes de passar para a Renata que eu vi que teve falas ali falando do Notivisa só para trazer quando eu fiz a apresentação a gente ainda não tinha a sinalização e a efetivação do acordo de cooperação técnica lá com o Ministério da Gestão e Inovação e Serviços Públicos então para sinalizar que renovamos o acordo de cooperação técnica agora por mais 18 meses há 15 dias foi publicado e aí a gente vai avançar agora nessa etapa para a inclusão dos demais produtos motivos no Notivisa e para o módulo para a elaboração do módulo das visas e isso a gente vai fazer em parceria com a SNVS junto com no âmbito do GT Visa e também já para dar um status sobre o GTT o grupo técnico tripartite que a gente vai discutir no primeiro momento nessa harmonização de procedimentos com foco em inspeção em técnico vigilância em inspeção em farmacovigilância a gente já recebeu as indicações do CONAIS acho que foram 12 indicações que abarcam representantes de todas as regiões e o CONAIS pediu até hoje para poder mandar as indicações então a gente também só está aguardando para publicar a portaria e já iniciar as atividades do grupo técnico tripartite que vai ter um escopo grande de atuação a gente vai começar com essas temáticas as inspeções em técnico e farmáculo que já é algo que a gente já está discutindo junto com algumas visas a gente já está esse ano realizando inspeções com base num pop que foi elaborado que não visa e a ideia agora é harmonizar esses pops com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária Renata e a Ellen aqui eu não apresentei isso Alex a Ellen está hoje pela GFARM representando a parte da GFARM qualquer dúvida também estamos aqui por favor Renata por favor seja bem-vinda Renata obrigada obrigada Alex obrigada Cássia boa tarde a todos que estão presentes sobre a dúvida do SNGPC de retomada quando ele vai ser retomado eu sei que é uma ansiedade de todos nós de que ele possa estar de novo disponível para a nossa atuação eu fui informada no final do mês agora de maio que alguns dos testes que estavam sendo feitos pela equipe de TI foram finalizados e que eles obtiveram sucesso então ele estaria pronto para ser disponibilizado mas não necessariamente para que os envios começassem a ser de forma obrigatória o envio dos dados então a gente está nesse processo junto com a área de TI na verdade dependemos acho que quase que 100% deles para que eles nos sinalizem que o sistema pode ser acessado essa é a primeira etapa a segunda etapa como eu falei é permitir que os dados sejam enviados de uma forma robusta de uma forma sistemática que a gente não enfrente novamente os erros que estavam acontecendo em 2021 para isso estão previstos a realização de alguns testes testes expandidos a gente chama de operação assistida para que a gente tenha segurança certeza de que o sistema vai conseguir operar dentro da escala que ele precisa operar então esses testes contam com a participação de farmácias mesmo então para que haja um volume de dados para que a gente realmente teste as funcionalidades principalmente o processamento que é aquele recebimento do arquivo XML todo aquele processamento que ele faz de desconto do estoque de entrada de saída então existe essa segunda etapa mas a gente quer que pelo menos ele tenha seja possível que ele seja acessado num curto espaço de tempo que é o que a gente está trabalhando agora com a GG Team tá bom? Obrigada Obrigado Renata Sem caça suas considerações aí e da sua equipe por favor Obrigada Alex e teve um questionamento em relação à disponibilização das apresentações aí eu acho que vocês podem depois verificar e lembrando que a gente quis trazer ali nas apresentações os QR Code dos painéis que são ferramentas que as vigilâncias sanitárias podem usar para fazer a sua análise de risco para fazer um gerenciamento aí das notificações e qualquer dúvida que tiver em relação ao Notivisa se foi especial pode mandar direto para o e-mail da GGMON e se foi específico das notificações do Vigimed para o e-mail da Farmacovigilância problemas com o cadastro do Notivisa a gente repassa para a área responsável aqui dentro da Anvisa e qualquer outra dúvida em relação a notificação que for de competência da GGMON a gente vai responder mas a gente vai dar encaminhamento para todas as demandas que chegarem em relação ao Notivisa tá? Obrigada obrigada para toda a equipe se tiver algum outro questionamento ainda Alex a gente permanece aqui para perfeito a gente vai eu gostaria de agradecer a presença de vocês eu peço mais uma vez desculpas a todos aqui os presentes pelos problemas testes que tivemos no início isso com isso atrasou os 30 minutos que daria para fazer mas peço o pessoal da AGTEC ele tinha um comunicado já colocou aqui Estela você quer fazer algum reforço com relação ao treinamento que o webinar que vai ter? Eu quero sim Alex obrigada boa tarde a todos é um prazer participar deste encontro é sempre muito bom discutir a vigilância sanitária com a vigilância sanitária né? Só para reforçar eu coloquei o link do webinar aqui no chat mas na quinta-feira a gente vai ter uma conversa sobre ação de campo então quem puder participar a gente sabe que hoje a ação de campo ela é direcionada os formulários são direcionados para a Anvisa mas isso afeta localmente é o serviço de saúde é a vigilância sanitária que faz a inspeção naquela determinada empresa então se vocês puderem participar acho que vai ser um momento bem importante para tirar dúvida para conhecer um pouco do trabalho e dos formulários tá bom? Obrigada Mais uma vez obrigado para reforçar então aos colegas aqui presentes esses webinars estão e todas as notícias com relação a isso você pode acessar no portal da Anvisa bem como também foram disponibilizados muitos dos artigos e cursos e eventos que nós temos aqui é colocado tanto na equipe do Teams que todos aqui podem estar presentes podem querer participar aqueles que não participam da equipe Teams do SNVS ou dos grupos de WhatsApp regionais por favor acessem entre em contato acessem o link para cadastro ou entre em contato aqui com a SNVS para a gente poder disponibilizar esse link para você poder ser cadastrado e participar dos grupos de comunicação do nosso plano de comunicação com a SNVS colegas eu só quero agradecer a presença de todos muitos aqui tem dúvidas eu quero aproveitar o momento e lembrá-los que tantas apresentações quanto a gravação desse webinar ele já está disponível muitos deles já estão disponíveis no canal do YouTube da Anvisa então se você ainda não se inscreveu no canal da Anvisa no YouTube por favor acesse lá no YouTube Agência Nacional de Vigilância Sanitária se inscreva no canal dá o link no canal compartilhe os vídeos do canal quem sabe a gente está ganhando uma monetização eu tenho que melhorar aqui a minha visão melhorar a luz pessoal de eventos eu tenho que melhorar aqui já que está toda hora toda hora eu estou apresentado tá Cássia e colegas eu toda hora estou no YouTube agora então tem que melhorar aqui meu visual para roupas novas dar uma garibada para ficar bonito para o vídeo terminada a brincadeira eu peço também colegas mais uma vez agradecer a presença de vocês os colegas estão pedindo lista de presença o sistema que não permite por ser um webinócio que não permite fazer a lista de presença então pedi para que vocês colocassem o nome identificassem no chat para a gente ter o controle para todos que precisam ter ah estou presente através do chat você consegue baixar o chat e imprimir se tiver que comprovar sua presença aqui de algum momento tá bom mais uma vez agradecer a presença de vocês Martindo então para o encerramento a Ellen Lívia Eva Diniz Lídia Magalia gostaria de vocês tiverem aí suas contribuições finais por favor quem queira falar primeiro só levantar a mão Lívia então pela ordem Diniz levantou a mão primeiro vai primeiro só fazer a consideração final mesmo cumprimentar todos acho que é muito importante uma voz que você fala e nessa conversar com a bunda você sempre fica falando isso só para falar que parece bom a gente traz motivação até para o sistema porque a gente tem que entender da dificuldade que temos da concentração muitos foram colocados aí no chat a questão de salário a questão de carreira a questão de RH só que nós só vamos conseguir organizar realmente se dedicar na idosa na hora que a gente mostrar o trabalho realmente e a gente dar coisas que tem dificuldades nossa comunicação é uma comunicação portada é uma comunicação que diga muito no segundo plano vamos dizer assim da gestão inclusive da Secretaria do Estado da Saúde no Brasil de modo geral mas eu acho que nessas conversas a gente realmente vai conseguir trazer uma organização trazer uma nova prática de mudança trazer uma comunicação e uma apresentação do que fazemos e a importância do que fazemos até para a questão da assistência porque normalmente as secretárias estaduais priorizam a assistência não é que não tem que produzir assistência e ela são importantes mas fazemos promoção e prevenção então inclusive o Saúde antes e a doença fazemos o nosso trabalho acho importante que vocês tenham essa 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 esse plano de furo na verdade e a importância do que fazemos a gente não pode perder nunca a esperança de que vamos melhorar e tudo que nós fazemos dentro do sistema nacional e da saúde obrigado boa tarde obrigado pela participação do grupo de finanças sanitárias da área das finanças sanitárias aqui de São Paulo nós tivemos uma participação bastante significativa aqui né eu dou a 700 quase 850 não 850 cara só tenho que agradecer estou batendo recorde exatamente uma participação bastante significativa importante com isso porque eu acho que atingi o seu objetivo realmente para discutir espero que quando você tenha aproveitado aí as suas apresentações eu me coloco também aqui à disposição e no grupo de finanças sanitárias de São Paulo não sei que de finanças sanitárias de São Paulo para estravescimentos para participação e renovando aquela questão das oficinas regionais né que vão ser extremamente importantes e faremos essas renovações dessas oficinas e eu conto com a participação e todos com relação a isso agradecer ao José também e aí o pessoal da Anvisa quero conhecer essa apresentação e aí ficamos à sua disposição legal eu que agradeço mais alguém aí de São Paulo posso dar a palavra então para a Lívia Lívia por favor e aí Alex nesse segundo bloco a gente viu a grande importância realmente como diz a Graziella em provocar essa melhoria na gestão do planejamento das nossas ações pós-mercado no Espírito Santo a gente tem um trabalho já bem bonito sendo realizado no pós-mercado de serviços de saúde junto com a equipe de coordenação de controle de infecção e segurança do paciente também a equipe de vigilância de sangue célula, tecidos e órgãos na área de alimentos a gente tem já instituído dois projetos no monitoramento laboratorial de agrotóxicos de resíduos de agrotóxicos e alimentos e também na qualidade sanitária de alimentos e já na área de produtos a gente vê uma vontade latente na equipe realmente de evoluir tanto na investigação dessas queixas técnicas e eventos adversos desses produtos fabricados importados aqui pelo nosso território mas também no monitoramento laboratorial desses produtos e as informações de hoje foram de grande importância para realmente a gente encontrar essa rede e esses parceiros para a gente evoluir nesse monitoramento pós-mercado compartilho muito a fala do Diniz da importância da gente melhorar a nossa comunicação de melhorar a divulgação dos nossos resultados do nosso trabalho a gente tem muito evoluído nessa parte também e para encerrar a minha fala eu parabenizo a Anvisa também pelo trabalho de vocês com a transparência das ações que vocês têm tido através das suas divulgações de painéis BI das informações que vocês têm disponíveis também pela disponibilidade das capacitações Nova Visa para os profissionais da vigilância sanitária parabenizo a coordenação da SNVS pela iniciativa dessa reunião e em nome do Alex parabenizo as demais gerências e coordenações da Anvisa pelo conhecimento compartilhado na tarde de hoje e por fim agradeço a todos os servidores da vigilância do Estado Espírito Santo e das vigilâncias dos municípios que atenderam o nosso convite e participaram do encontro de hoje um ótimo fim de tarde para todos foi muito participativo muito obrigado pessoal de Tantos de São Paulo Espírito Santo todos aqui eu só tenho que agradecer peço desculpa se a gente não pôde responder a todos os chats aqui a todas as dúvidas a gente da melhor maneira possível podemos resolver aprender responder muito obrigado e um abraço a Juliana e toda a equipe Lídia por favor também queria agradecer a oportunidade acho que foi uma tarde bem bacana eu ia chamar atenção para quando o Diniz falou da participação do número de participantes aqui na nossa reunião observei também que em determinado momento tinham mais de 800 pessoas participando eu posso fazer um adendo segundo a informação tivemos mais de mil é mesmo que bom o que demonstra que a vigilância sanitária tem interesse de discutir as questões referentes a nossa a nossa temática acho que seria legal Alex de vocês depois olharem o chat e verem os temas que foram colocados aqui em relação a dúvidas porque eu acho que uma proposta que a gente poderia pensar é de ter em determinados momentos de uma forma periódica tipo fórum de discussão de determinado assunto porque hoje acho que foi um percurso digamos assim tanto longo por todos os temas trabalhados aí pela Anvisa mas a gente poderia pensar em temas digamos assim considerados enfim de maior necessidade para que se pudesse fazer aí sim uma reunião inclusive com maior possibilidade de diálogo exatamente infelizmente por ser um webinar e esse tempo de forma remota desculpa te interromper não foi possível fazer acho que em um outro momento já que escolhemos fazer um webinar e aí é duas três horas mesmo que se ficasse o dia inteiro a gente não ia conseguir talvez o alcance né e não seria ter alcançar esse objetivo de alguma de ter essa informação de ter esse primeiro encontro mas queremos que tá fazendo esses encontros nas regiões de saúde de cada estado de cada território poder tá levando a Anvisa e o estado lá no município e vice-versa trazer os 400 são 460 regiões de saúde no ano são 490 vigilâncias que vão receber recursos do piso variável de vigilância sanitária Lídia e colegas aqui presente então como poder trazer eles aqui para a Anvisa aqui para Brasília para a gente fazer um talvez um encontro com esse para continuar esse debate da mesma maneira a Anvisa e essas regiões de saúde para conversar com esses municípios para entender e melhorar e ampliar essa discussão para não ficar apenas na licença sanitária várias pessoas aqui estão mais preocupadas na questão do licenciamento e nós estamos trazendo aqui ferramentas para que eu não me preocupe tanto com licenciamento porque uma licença um papel pode ser cassado suspenso entendeu é cancelado uma licença e uma autorização de funcionamento a qualquer momento e o que importa é como o Diniz falou previamente garantir a saúde da população pode continuar desculpe interromper ali acho que é isso mesmo já existem aos modos GTVisa GTPS mas eu acho que essa aproximação de uma forma diferente dando oportunidade para os municípios que estão lá longinhos poderem dialogar com vocês é muito bacana é muito bacana e até para vocês também entenderem as dificuldades que as vidas locais vivenciam no seu cotidiano é isso mas acho que foi uma boa reunião parabéns muito bem muito eu agradeço a presença de todas mas Eva você quer pessoal de Minas se manifestar por favor sim queremos sim mas quando você fala que teve mais de mil pessoas só aqui na Gerais nós temos 853 municípios não é verdade? Ah tá contribuíram bastante sim eu quero agradecer a participação dos nossos municípios nossos regionais de saúde agradecer a Anvisa por esse encontro que eu acho que é um momento de interação muito grande a gente vê pelas perguntas do chat que há muitas dúvidas muitos técnicos ainda que estão na vigilância sanitária que tem as suas dúvidas mesmo em relação a questões referentes não só a inspeção mas essas novas lógicas de trabalho que nós estamos tendo né e é muito importante que a Anvisa esteja fazendo esses eventos gostaria de colaborar com a colega e o que ela colocou de ter outros eventos Lívia eu acho que sim talvez até pensar com as os questionamentos do chat eventos que sejam até mais simples porque a gente vê que muitas dúvidas são bastante simples né e pegando o rol de municípios que nós temos é a população tipo de estabelecimento que a gente tem naqueles municípios e tentar trabalhar isso de uma forma mais focal aqui em Minas Gerais nós colocamos à disposição dos nossos municípios referenciando as nossas diretorias regionais de saúde que são a nossa porta de entrada né é colocar uma colega colocou no chat o curso que nós estamos fazendo que é o percurso formativo nós fazemos junto com a escola de saúde pública do estado de Minas Gerais onde nós começamos do básico de vigilância sanitária até avançar para o nível mais elevado já temos cerca de mil técnicos de municípios treinados continuaremos dando esses cursos e colocando-nos aqui à disposição da Anvisa e à disposição de todos os nossos municípios para que a gente possa caminhar pensando nisso que foi colocado muito bem por você Alex no início é pensar muito no risco sanitário né e conseguir diferenciar que nós temos legislações referentes a licenciamento que é onde nós temos a classificação ali de risco um risco dois risco três mas isso não diz respeito ao risco sanitário do empreendimento a atividade sanitária a atividade que aquele estabelecimento está desempenhando né então que a gente alerte para isso e no mais agradecer estamos aqui à disposição e eu acho que foi de uma validade muito boa né e parabenizar a equipe da Anvisa e a todos os nossos colegas que aqui estiveram muito obrigada viu muito obrigado eu que agradeço Helen agora Rio de Janeiro meu Rio de Janeiro eu sou barrista mesmo sabe olha obrigada eu quero agradecer por essa enorme oportunidade aqui no estado do Rio de Janeiro nós já fazemos o monitoramento né de serviços de produtos em relação ao pós-mercado referente às queixas técnicas eventos adversos e desvios de qualidade dos produtos tecnologia para saúde a gente assim já estamos num processo né nós temos um grupo comprometido e que já faz esse processo e assim a gente busca a excelência dessas ações né assim como em relação à segurança do paciente também as capacitações nós temos as assessorias as capacitações as visas a gente tem estado muito mais presente quando a gente encontra alguma dificuldade de transporte a gente faz remota a supervisão educação gestão de projetos então em relação também monitoramento de alimentos com o LACEM tá então a gente já tem estamos caminhando né por mais que tenhamos algumas dificuldades mas nós estamos empenhados e otimistas né na melhoria dessa qualidade tá eu quero agradecer imensamente mais uma vez a Anvisa pela essa troca tá de informações pelos servidores da Suvisa que estão aqui né do Rio de Janeiro eles estão aqui quiseram e ficaram ah envia o link envia o link então estão presentes estavam ansiosos para participar do webinar os coordenadores diretores assessores né e esse número né esse quanto está tivo é uma alegria né é com grande contentamento que a gente demonstra é o compromisso a responsabilidade com a vigilância sanitária eu quero também agradecer todas as visas municipais do estado do Rio de Janeiro né que a nossa assessoria estimulou também né enviou o link ah nós estamos conseguindo entrar não enviou então assim agradecimento a todos vocês tá e muito obrigada a todos e estou me preparando para ir para Salvador tchau boa viagem obrigada encontraremos lá dia 14 estarei fazendo apresentação de 14 olha só antes de dar a palavra então ao Leonardo lembrando que a equipe conseguiu a equipe de eventos conseguiu baixar a lista de presença e está aí o link para vocês tá então vocês vão poder acessar para quem precisar da lista de presença vai ficar aqui no chat Leonardo por favor Alex obrigado obrigado a todos na verdade eu queria só fazer aqui um agradecimento aí para a vigilância do estado do Rio de Janeiro né a Ellen e ao pessoal do Ibiza também do município do Rio de Janeiro no caso da no apoio né e auxílio no caso das pomadas aí para modelar e traçar cabelos foram muito importante a participação de vocês foi onde começou a ter os casos índices que vieram daí então a gente entende que a participação de vocês da vigilância do município da vigilância do estado foi fundamental para que a gente pudesse avançar nas investigações desse tema desse caso tá então muito obrigado aqui em nome da GHB vou estender aqui a Cássia também a GGMON tá Cássia muito obrigado aí ao pessoal do Rio de Janeiro que nos deu esse apoio e suporte tão grande muito obrigado então gente mais alguém queira Lidy você queria falar mais alguma coisa para poder encerrar eu não não gente então peço desculpa mais uma vez se a gente não não conseguiu tivemos os problemas no início mas conseguimos atender as expectativas fico muito grato pela presença e participação de todos foram muito ativos no chat todas as perguntas são pertinentes sim demonstram interesse em participar e crescer entender como eu posso melhorar meu processo de trabalho entendeu e é isso que queremos trazer melhorar nossa comunicação como o Diniz deixou isso bem claro como poder fazer isso né a Anvisa fica longe fica em Brasília mas o meu estado tá aí vocês têm parceiros vocês têm seus municípios um pode estar ajudando o outro montem essa rede de conhecimento mentorias grupos conversem com seus coordenadores dos municípios aí da região nós temos mostrado isso muito aqueles que estão participando dos grupos do WhatsApp ou dos grupos do Teams tem demonstrado a troca de informações principalmente da região sudeste eu dou exemplo vocês todas as horas muitas vezes postam dúvidas e vocês prontamente um responde ao outro aproveitem essa rede de networking né que agora a palavra chique né mas que vocês estão montando e pensam que como eu posso melhorar o meu processo de trabalho para que eu possa demonstrar e ser relevante para que eu possa ter reconhecimento me fazer presente no plano de saúde do meu município para que o meu gestor possa eu realmente vou precisar montar uma equipe para garantir a segurança a qualidade desses produtos que eu estou ofertando e serviços que eu estou ofertando no meu território no meu município mais uma vez agradecer a presença de todos nós estamos então encerrando essa transmissão no dia de hoje agradecer muito mas muito muito obrigado pela qualidade das apresentações e pela participação de vocês aqui nós vemos então lembrando que na próxima segunda-feira no dia 19 com a região centro-oeste então nós estaremos fazendo a divulgação do link e a participação de todos aqui mais uma vez muito obrigado tenham uma ótima semana para todos e se namorem bastante hoje no dia dos namorados por favor festejo estou esperando meu presente está cheio está aqui meu amor então uma ótima noite para todos aí uma ótima semana tchau tchau pessoal até mais tchau 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 tchau